da Comissão do Trabalho da Previdência da Segurança Social da 2ª Seleção Legislativa ordinária da béssima mesma lei legislatura. Nós estamos suspendendo os trabalhos por alguns minutos. Obrigado, senhor. Deputado, a presidência nos termos de falar com o mesmo do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber votar a proposição da comissão e a realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo de 25 de janeiro de 2020 ao sítio da senhora Elisabeth Juca de Nelo, secretária do Estado do Regimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 3.503 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como os relatórios. Projeto de lei 1031 de 2019, turno, primeiro turno, deputado André Quintão. Projeto de lei 10200, em segundo turno, em 36 de 2019, em primeiro turno, esta presidência avoca para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da parte da reunião, que é cumprindo a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a situação dos trabalhadores da Petrobras e as consequências da privatização da empresa. A presidência convida a tomar assento à mesa. Os seguintes convidados. Quem que é? Não sei. Está aqui? Convendo para tomar assento à mesa, a senhora Luciano da Silva Braga, controleiro, coordenador-geral do Sindicato de Minas Gerais. Convido também para a camera assento à mesa, Felipe Pinheiro Martinho de Pausa, diretor de comunicação do Sindicato, representando Alexandre Sinanói, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindicato e também diretor da Federação Únca dos Petroleiros. Agora convidamos também para tomar assento à mesa, Jairo Nogueira Cílio, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Convido também para tomar assento à mesa, Jairo Sangrano da Silva, presidente de sindicatos trabalhadores da empresa de correntes e colégios similares no estado de Minas Gerais. O gerente-geral da DREGAP mandou a correspondência número 017-2020 à Assembleia e ao secretário da Assembleia, Gabriel Martins, comunicando que acusou o recebimento do SIS nº 1104, de 7 de fevereiro, contra o convite de participação da audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho e Presidência da Ciência Social. Agradecemos o convite, mas teremos de declinar o mesmo em função de estar lidando com o movimento gregista na façinaria Gabriel Passos, desde dia 31 de janeiro de 2020. O senhor Eduardo Gabriela justifica a sua ausência e justifica o impedimento de estar aqui na audiência pública. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, peço a palavra à deputada Beatriz Sesteira, autora do requerimento, para que faça suas considerações também. Boa tarde a todos nós que estamos aqui nessa agenda fundamental, permito cumprimentar o coordenador do Sindicato, nosso querido colega de luta, Ansel e através dele toda a direção do Sindicato que está nessa importante frente de batalha, liberando a greve aqui no Estado, cumprimentar o nosso presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que faz esse evento até o importantíssimo de articulação das lutas do campeonato de raro, cumprimentar o coordenador do presidente, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e dos Correios, cuja greve começa no próximo dia 12. Então, nós estamos numa articulação importante de lutas, que é exatamente para os dentes famílias, deputado Betão, deputado Aleninha, que eu gostaria de destacar. Nós estamos num processo importantíssimo de várias categorias fazendo a luta e essa articulação, ela já afetou-se em outros momentos, mas fortalece o enfrentamento dessa ajuda regressiva. Então, parabéns a eles. Eu queria também fazer um complemento social aos trabalhadores do novo coração que estão aqui, no meu espério, que está fazendo a luta justa pelo pagamento do PIB salarial para a metadeiração de salário, que parte da categoria não receber, 26 reais de 2019, então me permitam complementar toda a categoria, talvez a coordenadora geral do Sindicato. de hoje, não mesma que para o Romano, que está aqui conosco. A categoria, inclusive, que inicia nesta pansefona, uma grave, portanto indeterminada, grave e única da mancina de acordo com uma agenda do governo Romano Zema, que a mais de um ano ignora a categoria que luta pelo perdimento da negociação e pelo pagamento do PIB salarial, entre outras demandas. para aproveitar que nós temos vários patrulhares no outro setor dos presentes, para também desvaldo o risco que nós corremos com a redução da rueda estadual, que é o que vocês viram na imprensa das filas da matrícula. Vocês viram a ponta do ano ciberto. Então, ali, está explicitando um processo de retirada do Estado do ensino fundamental, devendo essa responsabilidade para os municípios que não têm condições de não ficar com ele. Então, a gente está diante de um processo de retirada do Estado. Claro que nós também vamos dizer uma coisa que é o debate da privatização. quando o Estado abre mão do que não é estratégico, como é o debate sobre a Petrobras, e vende e vende não porque vai ter dinheiro. Vende por uma concepção do Estado do Unido em modo de retirada do Estado da participação das pessoas. E permite a transversão ter essa rota da cibertação. Nós prestamos conta do nosso trabalho parlamentar. que, desde o ano passado, a luta em da cibertação da Petrobras e contra essa privatização ou com uma ajuda do nosso mandato, e vocês dançadouram a essa breve prestação de contas de trabalho desenvolvido. Quero parabenizar os petroleiros e petroleiras em breve. A breve é um processo que não está sucesso feito. É um processo radical processório para o sistema adoração dela. E, esperando a desprezção para que no Estado nós possamos fazer a continuidade dessa luta contra as privatizações e de benança de tudo o que nós temos enfrentado. E essa situação, repito, que está se fazendo em várias categorias, é muito importante, porque a doméstica, uma solidariedade de classe, que será acensual para o próximo período. Então, realmente terminar, preparar banizados pela missão de chuva do sábado, doméstica da população, que ela não precisa pagar um gasto com os dias de mais de cem reais. Ações como essas, não é, não tem coisa. E nós, não é prático, aquilo que a gente prioriza tanto que as pessoas compreenderam. Pode ser menor o preço de gás. É o preço que está com responsabilidade, com toda responsabilidade, da política do governo federal. Vamos à luta e vamos à nossa audiência pública, ouvindo os nossos convidados e fazendo o bem do debate aqui para a nossa comissão de trabalho. Presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Alberto Sertila. Quero que peça a palavra para o deputado Betão, para também ter suas considerações finais. E a apresentação. Obrigado, senhores. Já falei assim, não. Obrigado, deputado Alberto Sertila. Eu queria cumprimentar todos os componentes aqui da mesa, eu queria cumprir nada disso para todos os nomes, para a gente poder ganhar tempo, porque nós saímos dessa dúvida. Mas eu acho que é importante lembrar que nós estamos vivendo um outro acesso na etapa do governo que se anunciou em 2016 aqui no Brasil. Então, eu disse que há um veto nesse país, a primeira coisa que eles começam a mexer é a corrente de direitos dos trabalhadores. e a entrega do patrimônio público, né, das situações nacionais. E é isso que nós estamos vendo, o coronavírus é o problema. Deixa eu ver a informação do planeta, inclusive, há pouco, que eu acredito, já abriu o meu ZAPT, mas a grande despecronar, ela é o crescente do dia de hoje. 48 plataformas, 3 rofinadores, 2 terminais, 7 terrestres, 5 terrestres, 5 terrestres, 3 depresões, umas anos de bom convenção, uma fábrica de fertilizantes, muito lubrificante, umas anos de processamento de susto, um complexo petroquímico, e 3 bases administrativas. que eu não soube, por exemplo, os companheiros do PT Abraes, para dizer, ainda parece uma das maiores grandes na história do PT Abraes, porque o trabalhador está se mobilizando, e o PT Abraes é um patrimônio que é do povo brasileiro, e é da nossa, nossa, não é nada mais justo do que essa grande. Então, nós temos que colocar nosso mandato, a disposição do PT Abraes, e também quero me notar um gratulado aqui para os companheiros do PT Abraes, e sempre antes, nós temos a pena que o deputado Bolsonaro, que vem para a Assembleia, os atletas de proteção, professores e professores, não resistem a reivindicação dentro de um processo que está apresenta o Estado de Minas Gerais. Como eu disse na semana passada, eu nunca vi tanta lombança, que ali, eu faço, eu faço até 30 anos, de uma distância do Estado, eu nunca vi tanta lombança no processo da truco, e que acaba também atendendo os professores desnudados, como está operando aqui em Minas Gerais. Então, também, eu tenho certeza que a turma vai entrar no grado, pode ser esse processo que os lombos que vai mudar um pouco essa projetura que nós estamos atendendo a caminhada do Brasil. Obrigado também. Obrigado, deputado Betão. Quero aqui, me convidar para fazer também as suas considerações anteriores, a deputada Lina. Obrigada, deputante, eu queria também comentar o deputado Salim, presidente dessa comissão, a deputada Beatriz Serquinha, também com a altura do retenimento, e o deputado Betão, os companheiros aí de Correio, do Sindicato, enfim, os companheiros que estão aqui na mesa conosco. A necessidade de estar aqui nessa audiência também é para reafirmar a necessidade que nós temos de continuarmos em luta, em pôr, para enfrentar essa onda do seu marido no país que está disponível aquilo que foi construído para os nossos pais, a vós, pelo povo brasileiro. A Petrobras não é de um governo, a Petrobras não é desse grupo que está aí, a Petrobras é do povo brasileiro, e por isso, a gente vai sendo dada, não só para o selecionamento das unidades, não está tendo nos horários aqui, não está tendo no norte de Minas, não é uma campanha de uma história de todos nós, para contar a unidade do Rio de Janeiro, lá no norte de Minas, ao longo dos últimos cinco anos, a campanha da terra da cidade, da cidade, da cidade, em Rio de Janeiro, toda a quinta, foi construído a barata, de nove anos da sociedade do Rio de Janeiro. Então, isso era aqui, nessa audiência, que significa que nós estamos juntos nesse enfrentamento. E também, a mesma linha do deputado da Béafina, do deputado Botão, entendendo que a categoria dos professores, não é o que não é coragem, não é exardinha, declararam grande, e nós temos uma pauta que é o estado fundamental, porque é importante que a gente discuta, por exemplo, que o serviço público na União Geral, se darão essa atenção desse governador para todas as categorias. Nós não queremos discutir o aumento da segurança, porque nós queremos que não tenha aumento, que o Estado militar do Brasil possa ter aumento, mas nós queremos que os pensamentos também têm aumento. Nós queremos que essa discussão sobre perda de infração, recuperação de salário, seja para todas as categorias desse estado. Todos temos um pertence. Por isso, nós só pensamos que o vereador da luta dos trabalhadores, trabalhadores do Brasil, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, sabendo que este ano será de um fato mais forte, além da necessidade, da nossa unidade, da nossa luta, nós estamos aqui da nossa coragem. Não vamos derrotar, não vamos vencer de forma silenciosa como ninguém imagina que a gente vai ficar. Então, daqui do Parlamento da Presença da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos aqui nessa audiência para mais uma vez e afirmar esse compromisso da sexta junta daqueles que constrói esse país. Um grande abraço à boa audiência e que se damos justos na esperança de que a nossa unidade, independente, não de qual categoria, trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil, que a gente possa, de fato, fazer a diferença na China, enfrentando o bolsonarismo, enfrentando o governismo, aqui nesse estado, enfrentando todos aqueles que se opõem ao nosso projeto de desenvolvimento de países, solidário, justo e melhor para todos. Obrigada. Presidente, se a praia, hoje, para justificar a ausência do nosso líder de bloco e membro aqui da Comissão de Trabalho, do Dr. André Quintal, como nós queremos amanhã, votação em plenário, agora no período da tarde, em reunião dos líderes de bloco. Então, ele está em reunião e, por isso, a sua ausência aqui, mas nós estamos aqui, quatro deputados, dois deputados e dois deputados do nosso bloco fazendo essa representação. Mas eu só para justificar que, se não fosse essa reunião dos líderes de bloco, o deputado André Quintal estaria aqui conosco também, porque ele se soma a esta importante e desta luta. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Sertura, obrigado, deputada Leninha. Também quero aqui, também, ter minhas considerações. Na mesma qualidade do autor que eu tive a oportunidade de assinar esse pedido dessa audiência pública junto com a deputada Beatriz Sertura, que nos solicitou para que a gente realizasse essa audiência pública. E, nesse sentido, quero aqui, imediatamente, parabenizá-la pela iniciativa de estar sempre o mandato da Beatriz Sertura, comprometido, como o nosso também, em todas as lutas de todos os trabalhadores, de todas as categorias, independente de qual seja ela. Eu acho que está de parabéns todos os trabalhadores do Atalúrgico pela belíssima mobilização que está se fazendo a nível nacional. E, até o que lhes tenha informado, hoje, já temos uma mobilização no Brasil inteiro de mais de 20 mil trabalhadores petroleiros, protestando por várias razões. E uma das principais, como já foi colocada pelos deputados que a minha perseguida, deputados, é justamente contra esse processo de desmonte da nossa soberania, com o desmonte da Petrobras, com esse processo também de privatização. E, entre a pauta de todos os trabalhadores petroleiros, destaca também a defesa do acordo coletivo dos direitos trabalhistas dessa categoria, como também colocar, por sim, a paralisação em demições. Falando aqui, eu estava conversando com o Jairo, e aqui em Minas, nós estamos enfrentando com essa mobilização, tentando mostrar que nós estamos todos contra ao processo de privatização, de cerchamento da regada. como também solidário, até do processo que no Brasil enfrenta, que é a privatização de uma empresa no Paraná, de fertilizantes, que certamente vai provocar a demissão de mais de mil trabalhadores. Então, nós estamos aqui solidários à luta de vocês. Nós estamos aqui à assembleia legislativa, mais uma vez, através dessa comissão da Trabalho e Previdência, coleta, escancar a porta para poder fortalecer a luta de vocês, fortalecer a luta dos trabalhadores petroleiros. E a gente tem muito, muito altos assuntos aqui para poder destacar. Uma delas, como é esse processo aqui de todos vocês petroleiros, que nós estamos pedindo e estamos lutando para que nós possamos defender a nossa soberania nacional. E esse governo que está aí, esse governo que só entrega tudo o que nós temos de riqueza em toda a nossa soberania que pregredia a elite financeira, o setor bancário desse país. E assim, do mesmo modo, do jeito que eles estão querendo privatizar Petrobras, tanto também desejando privatizar os correntes, já fizeram reforma da nossa presidência, já fizeram reforma trabalhista, é o governo do intravíduo nesse governo federal. Por isso, nós estamos aqui solidários com todos vocês. A defesa da nossa soberania nacional, ela tem que ser destacada na vida de cada brasileiro, de cada brasileiro, de cada mineiro. Por isso, nós estamos aqui. Como também o deputado Betão colocou, além dessa do deputado Betão, mas principalmente a deputada Beatriz, nesse lance de defesa, nós também estamos aqui solidários a vocês com essas pautas pela redução do preço do combustível do gás, pela retomada da produção interna de combustíveis, com vista a autossuficiência e redução de gás, com sim das importações da gasolina e o hidranizado de petróleo e contra a privatização e o desmonto do sistema da Petrobras. Cista a paralisação. E ao mesmo tempo também, quero aqui, o meu assessor, Sávio Bones, me pediu que eu fizesse aqui essa homenagem, eu achei muito justo, um amigo do Sávio Bones, mas amigo de todos vocês. e nós queríamos, deputada Beatriz Santira, benificar esta audiência pública a memória do companheiro Márcio Litoral, companheiro sindicalista, presidente do sindicato e candidato nacional dos trabalhadores da Petrobras e senhor da da Corte, que selecionou um incidente trágico ao exato um ano através do dia 6 de de Sovereiro. Então, isso para nós, a gente sabe, só melhor. E quero aqui também, no final dessas considerações judiciais, nós vamos ouvir todos os convidados, mas quero aqui, de certa forma, também nos solidarizar com a luta de todos os professores, professores, educadores aqui do nosso Estado. Tenho o nosso apoio também e da mesma forma que estamos conversando o nosso bloco, Democracia e luta para que a gente possa fazer alguma coisa para que todos os servidores do Estado, indistintamente, consente a sua categoria para nós ter o reagente salarial, nós não somos contra o reagente salarial da segurança pública, mas nós entendemos que a educação tem também e tem que ter o mesmo tratamento, a mesma valorização, como os trabalhadores da saúde, como todos os trabalhadores aqui de Mínio. Esse é o nosso propósito. Então, nós salimos pela abençoada, deixar o nosso mandato à disposição de todos vocês, deixar a comissão de trabalho e desejar que nós possamos fazer bons trabalhos daqui na casa hoje e daqui podermos tirar iniciativas, tomadas de decisões importantes na cena de encontros de decisões federáveis a vocês, trabalhadores petróleos. Muito obrigado a todos vocês. Para aqui, a presença da assessora do deputado federal Patrícia Marias, Paulo Oliveira, e também a presença do Marcelo D'Agostini, dirigente da LPS. E quero convidar para fazer o papo da mesa também a deputada da atriz da mesa Romano, presidente de cinco minutos para compor a mesa junto com o Mês Corteiro. Nesse momento passaremos a palavra às convidados que eles forão de até dez minutos iniciais para poder fazer suas considerações. Convido para poder fazê-los da palavra Anselmo Luciano da Silva Braga, petrolero e coordenador geral de cinco minutos. Quero aproveitar em nome dos petroleiros que estão aqui, que estão em breve em todo o Brasil, agradecer o apoio do deputado Alimento, do Salim, do Betão, da Bia, da Fice Arqueira, que explicou as minhas faturas para falar para mais gente da nossa pauta e da nossa causa. Como já foi dito a nossa greve, ela é indecisa dos maestros no período. O que está colocado é a demissão de mil trabalhadores da fábrica de servidores antes da Aralcária. Essa fábrica ela foi há dois anos atrás, desde o golpe, essa fábrica começou a ser sucateada para seus vendidos. Então, é uma fábrica que só faz sentido se transformar interligada, como é hoje, para Petrobras. Ela fica do lado de uma recinaria da Repar e ela usa como matéria prima o subproduto saído da Repar. Ela não sabe ter que sempre do lucro, seja porque não sou avalido durante um tempo, foi comprada integralmente pela Petrobras e que de 2016 em diante, no mapa ela começou a dar prejuízo. Por quê? Porque a Petrobras vende a matéria prima para a Petrobras e aí de repente essa matéria prima começou a ser vendida mais cara do que o produto final da fábrica feitizante. Com isso, eles justificaram colocar a venda por um preço que eu reservo e ser colocado. Apareceu um comprador mas a negociação acabou não se concretizando e aí a Petrobras agora anunciou a hibernação, o fechamento dessa fábrica com a demissão desses mil trabalhadores. Isso que está acontecendo nessa fábrica é a conta do iceberg do que está acontecendo no Brasil todo com a Petrobras. O governo está supejando a Petrobras e entregando ela, satiando e entregando aos pedaços. Já vendou a maia de gás no Nordeste, já entregou o controle da BR, já entregou as ações de controle do governo e anunciou a venda das dois funcionarias. e essa venda para quem não entendeu ainda que o governo está burlando a justiça para fazer essa venda. O SPF disse que a privatização da Petrobras precisa passar pelo Congresso, não pela privatização do Congresso e o que a Petrobras resolveu fazer. O governo resolveu. Vamos colocar a setemaria de a venda. o SPF disse que subsidiárias podem ser vendidas sem passar pelo Congresso. Então, o que o governo está fazendo? Qual é a setemaria da venda? Se você quiser comprar duas, a gente transforma elas em um subsidiário. Então, eu vou descamparado na população porque eu tirar do Congresso a oportunidade de aprovar a nossa privatização e ele está tirando da população a oportunidade de decidir pela privatização da Petrobras. para isso. Nós temos oito recinarias à venda. A recinaria da Beatax de armadossas. Tudo isso está interligado, pessoal, com uma denúncia que a gente já fez e vem fazer nas nossas minhas graves e que a gente aproveitou essa grave para denunciar de novo. O governo lá em 2017 apelou os preços dos combustíveis aqui dentro às preços internacionais. com correções diárias nos preços. De novo, que a partir da liga a gente começou a pagar preços aqui no Brasil sem os preços praticados no mercado internacional, o que não faz nenhum sentido quando uma empresa que retira o seu petróleo a um custo estimado de nove dólares vendendo a população no preço do mercado. Hoje, não sei exatamente que tem petróleo hoje, mas deve estar por volta de 50, 60 dólares. Então, a gente tem petróleo aqui no Brasil, que extraia a nove dólares e estamos vendendo a condição da população a esse custo de 50, 60 dólares. Vocês veem as nossas práticas, para se acertar dentro dessas minhas. recebidas. Então, com as preços de maria vendendo a esse preço, você teria interessado na compra da recebida. O governo insiste em dizer, e muitas pessoas acabam comprando que essa agenda permitiria uma contrarência e uma redução de preço, mas não é de nesse ano que nenhum especialista, nenhum economista terceiro vai afirmar, vai defender essa coisa, que as marias da caixa, por exemplo, contraria máxima, em toda a sua condição consumida, em minhas gerais, não há uma explicação para dizer que o comprador da recebida de bastos reduziria o preço se ele está imediatado, por exemplo, de tudo que ele produz. Essa é uma denúncia que a gente aproveita para fazer com a nossa grande. A gente acha que a população tende a perder muito com essa privatização. Temos aqui em Minas, muito claro para a gente os donos que vão apositar na casa, fazendo esses dois crimes que a Vale cometeu em três anos. O que a gente pode esperar de uma refinaria de petróleo que tem um douto que corta dezenas de cidades de Minas gerais? Imaginem isso na mão da administrativa privada. Vejam que a Vale fez Sars e Sars ainda Sars com os maiores trabalhadores o descaso e a população. Mas pode acontecer nessa maria de doutos, nessa reacionaria que já vem operando, já dão se decidir nos governos já vem operando sob essa lógica do capital de colocar o lucro em primeiro lugar. nós temos hoje uma situação absurda acontecendo dentro da reacionaria que ela está operando com o número de trabalhadores menor do que ela precisaria estar operando para trabalhar em condição segura. Então essa gestão, esse gerente que se levou a iniciar, obviamente ele não vai ter coragem de olhar para cara, ele não vai ter coragem de olhar para a casa de trabalhadores que estão aqui e descender o que está fazendo na refinaria. A gente aproveita então para denunciar para a população de imunitorais que nós temos aqui em refinaria operando uma condição altamente insegura com trabalhadores trabalhando desde 31 de janeiro sem descanso devido em condições precárias com todas as mulheres a gente conseguiu que a promessa federal entrasse dentro da refinaria e eles viram lá com trabalhadores chorando e pedindo para sair da refinaria então esse gerente saiu com os aqui ele mantém os trabalhadores chorando dentro da refinaria para preferir a casa esse negócio que bateu para a gente e ele mantém hoje sob ameaça de demissão cerca de 50 trabalhadores vindo da refinaria trabalhando em condições precárias e conduzindo a refinaria por uma condição altamente insegura a gente tem dito aí quando perguntam para a gente que essa grande pode causar desabastecimento da parte dos trabalhadores não de sindicato o sindicato dois imensos se dispôs a trocar os trabalhadores da refinaria mantendo a operação para garantir o atendimento das necessidades básicas da população das necessidades essenciais mas dois reinos se refusaram negociar se refusaram recebarem o sustento para tratar desse assunto então se a refinaria parar por um acidente ou por uma urgência ou por processo dos trabalhadores que estão na banca a cidade sim tem uma falta de combustível em menos gerais mas isso estará pura ou simplesmente por uma urgência e por intransigência do gerente que fala hoje que não negocia com o sindicato ele se leva a negociar com o sindicato então se esse risco existe ele existe por causa da intransigência desse gerente é bom que quem está nos assistindo a quem assiste depois disso sabe que tem um parente trabalhando dentro da refinaria que converse com esse seu parente com seu irmão com sua esposa com seu marido para que ele saia dessa condição essa é a orientação do sindicato ninguém deveria estar trabalhando na refinaria nessa condição segura 18 11 as 21 para a justiça elas vão exprimindo com bancas diárias ela voltou o sindicato 12 meses com 50 mil o segundo dia 100 mil o terceiro dia 800 mil reais a gente vai perder quantas 20 a justiça o sindicato vem tentando cumprir essa limenada uma limenada absurda mas segundo eles limenada para ser cumprida nós estamos estudando a forma de cumprir essa limenada mas no arquipédio temos 90% dos trabalhadores para dentro da refinaria hoje nós estamos para perto da refinaria com esses trabalhadores esses 90% pelo menor mando chamando o regulante para conversar e entrar na refinaria para fazer esse cumprimento do menor e assim vai permitir a entrada dos trabalhadores e não permite a entrada dos dirigentes sindicais então nós temos hoje essa situação nós estamos experimentando os trabalhadores não temos direito para entrar na refinaria liberado porque a gente veja as condições que estão abrindo e para garantir a segurança dos nossos que entrariam então essa situação a gente está hoje nós temos um aliminar que nos abrir e colocar os trabalhadores mas nós tentamos dizer que pelo caso de trabalhador para trabalhar nós não conseguimos porque a violência se nega a permitir a entrada dos dirigentes sindicais para verificar a condição dentro da refinaria sobre pessoal é importante a gente falar também do que é que a gente tem em menos com a venda da refinaria essa não é nossa pauta que nos tem para hoje nossa pauta as demissões dos trabalhadores não cumprimento do nosso acordo coletivo que a empresa vem descumprindo mas a gente aproveita essa graça para denunciar essa privatização da refinaria então o Silvio pode falar para gente aqui sobre o que a gente perde com essa privatização da redata essa privatização que está posta aí esse gerente atual ele diz que a racinaria vai estar vendida até outubro estaria vendida porque essa categoria que está aqui hoje que não é a favor dessas vendas que é a favor dos preços justos e mostrou isso no sábado quando a gente fez a venda dos botijões na empresa que a gente acha que deveria custar essa refinaria não vai ser bem essa categoria não vai ser bem e vai continuar denunciando esse absurdo essa privatização muito obrigado pessoal obrigado eu sou quero convidar também para tomar a santa mesmo Paula Silva da Frente Brasil Popular representando Débora Sá de Deus desligida integrante da Frente Brasil Popular e dos meus nossos trabalhadores e trabalhadoras por direitos convido agora para poder fazê-los a palavra Felipe Pinheiro Martins de Pai Boa tarde a todos agradecer a mesa em especial o deputado Celinho e a deputada Bia por ter dado essa oportunidade para a gente poder conversar um pouco para fora porque acho que já ficou claro para todos que estão nesse espaço aqui na Assembleia que nós estamos sofrendo um bloqueio isolamento bem afetado da mídia hegemônica da mídia comercial não se fala nada sobre a greve dos petroleiros e aí nós estamos usando esse espaço aqui essa casa que é nossa para debater um pouco sobre por que nós estamos em luta por que nós estamos em greve por que nós estamos fazendo essa confusão toda com o nosso pessoal de laranja então agradeço aí agradeço também os outros companheiros que estão na mesa que estão sempre na luta conosco companheira Leninha companheiro Betão Paulinha Denise e o companheiro Robson Alves Correios primeiro assim ah e outra saudação aqui primeiro para os meus companheiros meus companheiros aí Petroleiro que estão em greve antes de antes de antes de para saber como é fácil a pressão está bem pesada mas nós estamos firme e forte em 11 dias de greve aqui em Minas Gerais também saudar os trabalhadores de educação que entraram em greve hoje por exemplo para nós sempre por exemplo para nós e antes de iniciar minha fala sobre as consequências da privatização da RH também queria pedir o apoio aqui da casa dos deputados da comissão da articulação dentro da assembleia para ajudar a gente também buscar a articulação para discutir sobre as nossas pautas porque o que nós temos até agora é nenhuma resposta do governo federal ou da gestão da Petrobras e nós nesse momento nós estamos até eu estou aqui se construindo o companheiro Alexandre Finamor que está indo para o Brasil justamente também para tentar construir tentar aumentar uma articulação para a gente debater as nossas pautas porque nós não fazemos um breve de desloura porque nós não gostamos de balançar não é é que nós temos pauta completa para resolver e nós precisamos da ajuda de ter os nossos companheiros na situação institucional com parlamentares aqui no estado e lá em Brasília para tentar buscar soluções para as nossas pautas uma coisa que é interessante muita gente não sabia nem que dentro da Petrobras tinha estado que se utilizasse que é talvez o centro da pauta da nossa greve nós temos lá o caso da FACEM Paraná que está na situação de fechamento com a demissão de mil trabalhadores cerca de 400 próprios e 600 especializados e aí alguns podem se perguntar mas de aí cara está fechando essa unidade lá no Paraná e aí estourou uma breve nacional de petroleiro 120 mil pessoas mais de 100 unidades em todo o país mas o que aconteceu na FACEM nada mais é que a face mais cruel de um processo de privatização que já está rolando já nos últimos anos e para nós aqui da REDAP que está a venda num processo avançado de venda para ser concluído ainda no primeiro semestre de 2020 o que está acontecendo com os companheiros lá no Paraná com a cidade de Alcárea com o estado do Paraná com os trabalhadores da região é o que pode ser a situação futura dos trabalhadores aqui da REDAP com os trabalhadores com eles pode ser a nossa situação amanhã e aí para ficar claro a privatização não se dá a partir do momento que se assina o contrato da conta da empresa que for comprar a REDAP ou a outra refinaria que está havendo nesse processo de privatização do governo Bolsonaro a privatização é um processo então o que já foi dito aqui pela ação sobre a questão da política de preços uma política de preços de empresa privada isso não se dá a partir do momento que você vende a unidade eles já vão preparando e isso aí é o estampo das privatizações das estatais aqui no Brasil você tem uma preparação um processo de suprateamento um processo de aumento dos custos para a população dos serviços prestados por esses estatais no nosso caso os combustíveis e aí você vai criando esse caldo até chegar no ponto final que é a venda da assinatura do contrato da unidade que está havendo no caso aqui em Minas Gerais é a redata então a gente aproveita esse momento que nós estamos em luta sim para denunciar as possíveis consequências não só coisas nada simples onde está a resinaia da Bela Passos que é do time do IP mas também para todos os estados Minas Gerais primeiro ponto óbvio né o aumento dos preços da gasolina diesel e gás cozido então o que nós estamos vendo hoje né nós tivemos aí desde 2016 um aumento desses combustíveis que inclusive acabou resultando na greve dos caminhoneiros em 2018 toda essa crise envolvendo aumentos de combustíveis das partes 20% de preparação para a empresa para a privatização né então o que nós estamos vendo hoje é no laboratório do que seria as vacinaias da Petrobras privatizadas né a gente já está vendo na prática só que hoje nós ainda temos o formato estatal da empresa a gente pode recuperar hoje a política da Petrobras hoje ela ainda é majoritaramente do governo federal então a gente pode pressionar o governo no governo às vezes recuar no aumento a gente tem essa possibilidade agora companheiros privatizando 50% da capacidade do alfino no Brasil né mas não perdeu essa capacidade de interferência nesse preço do petróleo e aí nós vimos algumas situações bem críticas como foi essas crises no Rio Grande do Médio que geram o aumento do preço do barril de petróleo isso automaticamente seguindo essa política de cena de preço ocasiona normalmente de procedimentos produtivos para a população então hoje por mais que já está sendo implementada uma política de empresa privatizada nós ainda temos possibilidade de pressionar no governo de reverter isso agora com o batizano o que foi isso acabou o que vai valer é o conjecionismo que as empresas dos investidores por trás dessas grandes empresas estrangeiras que estão de olho nas nossas refinarias vão achar melhor então eu acho que nós não temos dúvidas que a venda da regra vai gerar valento de preços de combustíveis aqui na região metropolitana em todo Minas Gerais já que a regra tem a preços para afinaria que é a base de combustíveis aqui ou no mercado mineiro inclusive parte do mercado no Espírito Santo segundo uma facção que eu acho que é muito muito forte para Minas que é o risco da regra supernova e nova vale porque como já lê a privatização não é simplesmente formar uma canetada um bater-mater no meio a privatização é um processo e o outro processo que está seguindo dentro desse processo de privatização é o processo de suprateamento das nossas unidades então o que nós temos visto nos últimos anos é a linha de descidente nas nossas unidades casamentos inclusive com a comunidade do impor da refinaria do Otácio passando mal com cheiro forte e tal de suprateamento passando feito dentro da refinaria e a gente sabe que a refinaria é uma coisa não é planificadora o salário do petróleo é uma coisa séria envolve altíssimos riscos o OAS do Petrobrás ela oferece na segurança das unidades no mercado do petróleo agora a gente sabe como é que é as empresas privadas pensando só no lucro imediato e os investidores não é esses a gente não precisa explicar muito o exemplo da Gala aqui em Minas Gerais eu deixo bem claro qual que é a prioridade desses para em relação à segurança de seus trabalhadores e da comunidade do entorno então a gente entende que a privatização da Regap além de outros pontos vai aumentar o risco para a região do entorno da urinaria especialmente ali do TINI e BDT nós temos alguns cenários de emergência dentro da urinaria que são dentro do bar inteiro né então isso é uma situação muito séria e hoje nós temos uma empresa estatal que com todas as dificuldades que nós temos nos últimos anos em relação à segurança os debates nós como sindicato fazemos com a empresa mesmo com com acidentes a gente sabe que ainda assim a Petrobras ela tem uma maior capacidade então a maior preocupação com a questão de segurança das unidades do que as empresas privadas né não há dúvida sobre isso outra questão que é o risco em um momento no processo de privatização né que é o crédito de empregos e a periculização dos preços de trabalho isso também é óbvio porque lá dentro da Petrobras hoje dentro da Rufinaia se você tem um serviço desde a Petrobras contrata cinco planos para fazer o serviço ou então uma empresa privada ela vai tentar fazer com três vai fazer com dois com um salário mais barato não tem essas preocupações todos os contratuais que hoje a Petrobras precisa ter para fazer a contratação então nesse horizonte do lucro máximo em porto prático para agressar os acionistas e nós estamos falando de empresas que estão nas refinarias são empresas que não são essas empresas em plástica e chevão e tal tem as empresas também mas muitos interessados nas refinarias hoje são grupos de investimento você não sabe nem de onde que é é um bom eletro de investidores do mundo inteiro perdendo o resultado ali no curto prazo são esses grupos que estão de ouro na rotinaria são esses grupos que vão pensar duas vezes se vai gastar na segurança das unidades são esses grupos que vão ter o eletro sucatear e enxugar as equipes de trabalho dentro da rotinaria então isso é uma preocupação para nós também e essa preocupação não é só para essa questão sindical dos trabalhadores a questão também para a renda e emprego da região hoje a HGAP tem no seu quadro em média sobre duas mil pessoas 800 pretos e 1.200 pessoalizados então mesmo se a empresa comprar a HGAP seguir o mesmo TTI produzido da mesma forma como hoje é produzido a gente entende que pode haver quantos de empregos e redução nos salários dos trabalhadores fora as condições de trabalho e outra coisa que é muito que parece impactante até o companheiro veio me perguntar aqui não, está vendendo ou vai fechar? companheiros a partir do momento que vendeu a empresa não tem mais então não precisa mais ter essa preocupação de abastecer o mercado de manter uma produção tal que o preço vai ficar razoável para a região se vai criar esse preço aqui de venda de combustível aqui se não vai criar um processo funcionário na região isso não passa mais a importação de uma empresa privada então o que nós vamos ter nesse processo é que dependendo da superação a empresa pode verificar eu não vou manter a produção 100% da urinária vou manter 150 e vou cortar um pouco nos Estados Unidos em navio a gente coloca o nosso tanque aqui ou então é que é uma coisa que inclusive já foi colocada para a regata na década de 90 você parar a produção da urinária não ter mais as plantas lá industriais e simplesmente transformar a regata num centro de armazenamento de combustíveis não está descartado com a coisa a partir do momento que o banco lá e a empresa privada se vê ali como o horizonte dela se a gente tem muito o máximo no curto prazo ela vai variar a produção conforme a necessidade dela ou a ilha do negócio dela isso pode impactar nos empregos pode impactar nos empregos que estão no município para o estado então essa passagem de bastão para uma outra empresa por mais que a gente não está falando a princípio do fechamento da urinária mas a forma como é que a nova empresa vai gerir ali ela vai gerir partindo do horário totalmente diferente do que uma empresa estatal tem que pensar e para além disso uma outra coisa tão importante e que às vezes as pessoas não sabem nem o tamanho que representa a RH o que acontece de imposto hoje nós vivemos a maioria dos estados do Brasil com problema de doce fiscal pesado não precisa nem falar aqui da situação de Minas Gerais a gente sabe que o movimento das empresas privadas para ampliar investimentos a primeira coisa que ela vai pedir é a exenção fiscal do estado a gente sabe como é que cresceu várias indústrias aqui na região metropolitana de Belo Horizonte na base de investimentos fiscais por 20, 30, 40, 50 anos e hoje isso pode ser colocado o meu fundador olha eu estou pensando aqui ampliar aqui a urinaria agora eu passo mas eu quero uma exenção fiscal olha está difícil manter a produção aqui de tanta aqui na urinaria eu tenho que sair da exenção fiscal aqui prefeito de Betim precisa aí de exenção fiscal aqui governador de estado de Minas Gerais isso aí faz parte do modo de operando das empresas privadas e hoje nós sabemos que para Betim por exemplo 56% do exenção de Betim vem da Redap nas maiores cidades do Brasil hoje também cerca de 20% do exenção do estado de Minas Gerais vem da produção de combustíveis que mais militariamente é feito pela Portobras é quem tem a maior quantidade de mercados de Minas Gerais então essas coisas são invisíveis e não é possível a partir de você iniciar processos de privatização e passar o batom para a empresa privada com o preço aí não dá para saber o que vai rolar logo nada impede inclusive que eles pensam colocar o fechamento da unidade e transformar ali como eu já disse aqui no centro de Tancada no centro de armazenamento para você comprar lá o combustível lá do Rio de Janeiro ou vir lá importado de não sei aonde para você simplesmente aqui ficar só distribuindo para o resto do estado e vocês acham que vai que isso isso vai resultar em preços mais baratos de combustíveis aqui para a região enfim companheiros a situação nossa é grave a gente já está num processo avançado da privatização da Regate o nosso movimento também é para denunciar e isso e o que pode acontecer é para a privatização para a cidade do entorno e para o estado de Minas Gerais e o risco estou sendo cedo aqui mandando papo reto porque mas tem urgência para tentar enfrentar esse processo e colocar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse debate e o governador do estado nesse debate porque as consequências da privatização pelo fato de ser empresa do governo federal não estão só no bordo da União a gente pede para os ministros aqui para os estados e municípios obrigado a todos pela oportunidade Obrigado Simeon que era a ideia que eu vou dar para fazer suas considerações emissais e vai o meu dinheiro aqui Boa tarde Salim a Jalim a coisa que saiu aqui o dia também o Dacaponta voltando o Dacaponta companheiro de luta nesse momento tão importante para a gente o Felipe e o Anselmo trouxeram vários falecimentos para a gente do que está acontecendo com a Petrobras quero complementar também o companheiro dos Correios o Robson a companheira Denise está na luta e não é Denise na greve de educação a companheira Levante está representando a frente nessa mesa composta que eu vou fazer um debate tão sério para a população além do debate interno nosso da Petrobras do que está acontecendo e não debate também com a população do que está acontecendo no Brasil e aqui em Minas Gerais também explicar que às vezes as pessoas confundem brincam a gente interpora porque faz parte que nessa mesa tem um encontro de luta e faz parte da nossa central da CURT que representamos toda a classe trabalhadora então nesse momento estar usando o jaleco da Petrobras não é só modismo é mostrar que a gente também é controleiro nesse momento que a gente está junto na luta porque a gente incorpora a luta dos companheiros e não só no discurso é o caminho na questão de todas as demandas que aparelham seja a dinâmica da greve do que está acontecendo que não é um processo fácil para nós nós passamos agora há pouco tempo a situação cenária da CEMIG há pouco tempo agora por greve na CEMIG e não é um processo fácil a gente inventa a greve que é o último recurso que nós temos nós trabalhadores porque não é fácil para a gente estar fazendo uma greve num momento de crise tão grande no Brasil de um governo tão estranho que a gente está vivendo aqui no Brasil tanto a nível federal quanto a nível estadual e é interessante a gente perceber a gente tem uma ideia fora da CEMIG como é que o processo é bem parecido né gente mas já pensando isso muito entre nós e para quem está nos assistindo o processo é mesmo a gente é de nós a CEMIG tem uma diferença do processo de privatização eles tem uma cartura que eles estão usando desmerecem as empresas acabam com a imagem das empresas acabam com a imagem dos trabalhadores dessas empresas tentam colocar trabalhadores concursados que trabalham em área de alto risco como a Casa da Cotobras da CEMIG que tem uma especialização muito grande para trabalhar nessas áreas e deve ter uma remuneração conhecente com isso apesar de hoje ter uma remuneração a base que a gente deveria receber mas sempre a colocar como um diferencial com a Cotobras que não está na Cotobras ou está na Cotobras ou está na Copaz ou está nos Correios como se nós fossem desculpados do que está acontecendo no Brasil com relação ao governo que a gente está desde 2017 desde 2016 na verdade e chega a nos chamarem de parasitas que é um equívoco histórico colocado por esse governo mas é muito parecido o que está acontecendo na Cotobras com a CEMIG e aí a CEMIG engana a Assembleia a organização não é o Betão? estão enganando os deputados deputados da Assembleia e eles estão se agendando para a CEMIG também estão estão vendendo prédios da CEMIG estão vendendo bases importantes da CEMIG então o treinador não precisa de remissão em massa na CEMIG para quando chegar o período da privacização que é massa que o Zema tem colocado que ele vai trazer o presente para cá não vai ter muito o que se for a CEMIG se as pessoas vão continuar vai ter acabado a empresa a empresa não vai ter mais nenhum patrimônio não vai ter mais os trabalhadores mas a gente se for por toda a privacização dela então a CEMIG é muito parecida porque eles têm uma partilha para poder fazer toda essa pressão para poder vender as empresas e não vender na verdade entregar nós estamos vendo quando usamos entrevista eles falaram a Constituição Nacional e eles fizeram a campanha com a bandeira do Brasil algum brasileiro até com a bandeira de Estados Unidos junto com a bandeira do Brasil e falaram a Constituição Nacional e eles fizeram brasileiros que tanto é a família brasileira mas não é a família brasileira que eles estão defendendo quando o processo do que está acontecendo na Petrobras que você testou nas suas marinhas aqui assim e mandaram o nosso petróleo para fora e colocaram o nosso petróleo para os internacionais para os brasileiros pagaram cinco reais e mais no preço do mundo de Brasilina para o povo americano para o povo americano para o seu amigo americano poder pagar centavos de dólares no rito da Brasilina com a Petrobras para fora para o povo americano e uma outra nação que está na feira em novembro do nosso petróleo e aí precisa que o petróleo sempre mais caro no Brasil porque o consumo diminua para que o sobrou da ação do petróleo e o nosso povo americano que está pagando centavos de dólares com o nosso petróleo então esse é o risco colocado aí pelo governo nacional e que o povo americano precisa entender quando a gente fala que o país é destruído e o petróleo a nove dólares o da rua é isso e nós estamos pagando 60 dólares então a pessoa não entender qual a compra é essa e é interessante como é tudo jeito né viajando pelo estado do Betão fazendo as visitas da CUT pelo estado viajando da Costa Badeira pelo estado você vê nas estradas como é que o preço de petróleo já tão alto das meninas você está na R$ 189 no início de duas meninas e por coincidência R$ 189 entre a Uberlândia por coincidência R$ 189 nos preços que fizemos foi o lugar mais sério que eu vi na estrada a gasolina viajando por esses territórios nos preços que fizemos então está tudo junto está tudo misturado está todo um processo coligado para poder prejudicar o povo brasileiro nessa questão das privatizações então quem está nos assistindo é importante saber que isso aqui é uma luta sim para manter os empregos na Petrobras de qualidade pode ser uma província colocada aqui pelo companheiro Felipe na redata e na Petrobras como um todo é presente um triófito de emprego de qualidade mas é uma população velha que conseguiu através de processos dos governos europeus no edu até na faculdade e as pessoas informadas vão trabalhar hoje Petrobras seria um bom espaço dessas pessoas que serem tendo para trabalhar seu nível seria um bom local para trabalhar os correios nem se falam na educação também só que para se fechar as trocas para as juventudes no Brasil porque as vezes conversando a juventude hoje o sonho que a juventude hoje tem é um bom para os Estados Unidos para o Canadá para a Nova Zelândia porque não tem oportunidade no Brasil e as empresas que estão formando essa oportunidade enquanto estatais enquanto empresas públicas como a Petrobras não estão selecionando estão selecionando demissão para estar pagando questão de consenho da nossa juventude de tal entrega de claridade onde ela pode ter uma progressão onde ela pode ajudar as juventudes no Brasil aqui no Brasil daqui para fora fazer um desenvolvimento sério então ela vai privilegiar de novo as famílias que estão sérias do Brasil e não privilegiar as famílias no Brasil então a questão de diversificação da Petrobras é uma questão muito séria em relação de gerações no Brasil e no Donald ainda eles pegam a Petrobras que é um alante que eles têm para tentar privatizar que eles sabem que é uma categoria organizada eles sabem que o povo brasileiro não aceita a desigualdade da Petrobras eles sabem que as outras categorias trabalhadoras vão defender a Petrobras eles sabem a nossa importância estratégica do Brasil a descoberta do troçal é o que a gente vê o catamar no nível mundial então eles sabem disso se eles conseguirem vender a Petrobras acabar com os petroleiros as outras categorias vão passar por cima com maior facilidade procurando-se também a nossa unidade com os petroleiros e essa unidade não tem um problema se o governo não conseguiu curvar vocês ele vai junto a cima das outras categorias com muito mais força e vocês petroleiros já demonstram isso no Brasil que não é fácil de curvar é igual a todo bandu que tem na rede ela não entende mas não quebra em 96 nós demonstramos diversos vocês demonstraram isso com toda a força que estava sendo errada na época não conseguiu cobrar a espinha do cérebro dos petroleiros e nós não tivemos uma petrobras na empresa pública e normalmente agora a corrida nós já vamos atingir para a gente de novo para essa nossa unidade para a população para que as pessoas entendam o que está acontecendo teve um salto agora de discussão com a população tem um espetacular que você está tirando a gente fizeram a questão do gás a 40 reais para um debate de modelo de gestão para a população isso é muito legal aquilo que vocês fizeram e as pessoas entenderam e a gente deu na verdade as pessoas de tão muito educ que é tão caro para a gente caro que eu falo de necessário ter o gás de cozinha mas vocês conseguem não mostrar que ele pode ser mais barato para a população se você está fazendo a petrobras uma empresa pública que não tivesse a gestão de atributista na petrobras de colocar preços internacionais a população poderia estar pagando um beijão de gás para os 20 e 30 reais na exenção e hoje você está dando 80 tem que ser de pagar né gente que tem a saúde tem trabalhado com a gente os companheiros do Instituto da Saúde que é a questão de queimados de queimados de queimados que estão se queimando porque tem que ir as leis na lenha a gente não tem como comprar o gás o gás de lenha voltou muito bem o dinheiro voltou mas tem que ser porque isso aconteceria é precário o dinheiro voltou o dinheiro voltou a gente o básico nós estamos em 2020 e nós foi porque não queria catar lenha na rua não poderiam catar comida porque não tem o básico da política que é invocada do governo federal que coloca o gás em cozinha que é essencial para a gente no baleiro que está colocado e a demenciação que vocês vieram passando o gás de cozinha a 40 reais e a gente viu a demanda que foi a declaração a gente sabe não é a vida a demanda que foi a quantidade de pessoas que foram para comprar a casa é 40 reais porque não está conseguindo comprar tinha pessoas que estavam comprando gás há mais de 6 meses e o governo estava parado em casa que não conseguia comprar e foi lá e comprar então a demanda foi muito legal que vocês fizeram a demanda da população é que é possível se tivermos um governo com um modelo de ofensão diferente é possível a população brasileira ter trouxe os nossos convidantes tanto no gás quanto no combustível nós temos a transferência morrendo não tem carro anda de ônibus mas quando você é abaixo do combustível ele tem que tende a abaixar os outros convidantes que dependem do transcurso que ainda é muito grande e do Brasil tendem a abaixar então não é só o preço da gasolina que tem que bater o gasolina no seu carro é o preço desse combustível como um todo nesses 5 anos de produção que tem no Brasil qual é a grave dos petroleiros a discussão sobre a petrobras que é muito importante nesse sentido então daqui a quem estamos assistindo não é só a questão dos petroleiros de emprego é tudo isso que eles estão colocando as minhas já colocaram as importância desse setor que é estratégico pra gente e por isso a gente está na soberania nesse momento esse povo brasileiro perdou a petrobras perdou o poder perdou o poder que nós já temos com a regata com a regata na compreensão de sermos autossuficientes na questão que eu quero com a nossa coisa isso é muito importante no mundo hoje os Estados Unidos todos os Estados Unidos os Canadá os Estados Unidos primeiro mundo os Vítos primeiro mundo eles têm uma necessidade de energia muito grande que eles não conseguem produzir por isso eles vieram pra América do Sul pra América Latina pra tentar isso deram o golpe no Brasil deram o golpe na Paraguela agora deram o golpe na Venezuela estão tentando deram o golpe na Venezuela deram o golpe na Bolívia pra pegar essa essência dessa matéria química que a gente precisa um tanto por isso nós estamos pagando tão caro que o Brasil no Brasil pra deixar a família americana pagando centavos de bola com carros super potentes carros deles tão maiores que os nossos pra gente estar aqui vivendo a miséria que nós estamos vivendo no Brasil com relação a combustível e o preço de bujão de gás por isso a grande importância da nossa greve por isso a grande importância da Petrobras por isso a Couto Minas abraça essa greve por essa grande importância tanto dos seus trabalhadores e trabalhadoras quanto do debate da população e nós vamos continuar fazendo essa luta vamos continuar fazendo esse debate da população mas pensa que você não é isso aí o que eu agradeço a você porque você é muito importante que a nova Petrobras a grande empresa não está preocupada com isso que a grande empresa também faz parte desse grupo de investidores que está de olho para comprar a Petrobras está de olho para comprar a Semedro está de olho para comprar a Copasa e esse grupo de investidores querem esse pecado de mano para eles eles querem ter o controle disso para eles e se passar tudo para eles para pegar a gente tem um grande problema da população brasileira não vamos ver uma miséria muito grande no Brasil se a gente sem passar mas além do que está hoje da população já cozinhando na alônia quando buscar a linha na rua está carinhando na rua durante a gente com o mundo em tarde mas não tem processo se não desse amigo em cocaja e nós temos não ter algo em casa para tomar que vai ficar muito caro e nós temos energia em casa porque esse amigo vai ficar caríssimo o valor da sua carifa e não vai ter esse benefício para a população brasileira então por isso o debate tem colocado por isso a importância da Petrobras por isso a importância da soberania e por isso se está colocado pelos tetelários para uma acertada defender a Petrobras ou defender o Brasil isso é até de ser a política que o senhor desse governo está aí a política do povo brasileiro tem de aumentar as questões de saúde ação a discussão de ser colocado no governo peruê dos relatos do pensão para ele discutir no investimento da educação na saúde do povo brasileiro de qualidade de saúde e educação pública do nosso povo da geração de emprego da possibilidade da Petrobras gerar emprego da possibilidade dos amigos gerar emprego eu falo de uma distância de como são quanto eles poderiam gerar de emprego se não tivéssemos em concursos mas dessa semana com Minas Gerais ela tem capacidade de gerar 30 mil empregos se a empresa fizer concurso público 30 mil jovens poderiam estar entrando na sanidade no emprego de qualidade nesse momento de crise de emprego aqui no Brasil mais de 8 mil que a gente está entrando na copaia hoje mas a política do governo é o que? é dinheiro sem empresa criar um troco de qualidade inferior para a nossa direitura ser julgada nesse sentido de não ter nenhum avanço em ficar nesse pensamento de ir para fora do Brasil infelizmente então por isso a questão tão séria da Petrobras também no apoio a Couto Minas as companheiras e as companheiras petreleiras contem com a gente a gente vai considerando essa greve e furando essa bola da comunicação para a população entender que é muito sério o que aconteceu no Brasil e precisamos atender a Petrobras para defender o Brasil obrigado quero convidar para fazermos da palavra Robson Gomesil presidente do Sindicato dos Trabalhadores da empresa brasileira de Correio e de Telegas bom saudar aqui de Celino saudar o Anselmo companheiro Filipe Jairo Benítez né é companheira do Levante aqui que compõe essa mesa aqui para debater uma situação de extrema importância para a população brasileira né aqui os petroleiros todos os companheiros petroleiros que estão em breve estão dando uma aula para a população do que que é o serviço público para o povo brasileiro o que que é o estatal para o povo brasileiro e o Estadreve é uma grande que inclusive tem apoio popular porque o mais importante do Estadreve é o petroleiro que não está lá dentro da refinaria mas que está lá no barro conversando para as pessoas que sequer sabiam o que que era Petrobras então os trabalhadores estão de parabéns por fazer essa grave e explicar para a população a importância do serviço que a Petrobras traz para o povo brasileiro a grande dos trabalhadores da Petrobras e nós dos trabalhadores dos Correios nos solidarizamos totalmente com ela porque é uma grave que hoje ainda tem os outros empregos é uma grave idêntica a grave dos tradicionais da Petrobras também é uma grave em defesa dos empregos o reje dos empregos dos trabalhadores da FFEM do Paraná a maior dos trabalhadores aqui de Minas Gerais então a política é grave é justa porque a gente tem que preferir o direito desses trabalhadores continuarem emprestando os serviços para a extrema importância para o povo brasileiro e se lende muitas vezes não sabe a importância dele vou fazer uma comparação se me permite esse homem e trabalhadores da Petrobras que estão aqui do serviço da Petrobras e do serviço dos Correios assim como a Petrobras os Correios são serviço público que não é um direito da Petrobras brasileira que o Correio não é a favor que a empresa de Correio faz para o povo é um direito garantido na Constituição Federal as pessoas têm o direito de receber as correspondências em casa todo mundo que está me ouvindo nesse momento vai ser importante a gente falar que as pessoas têm o direito constitucional que se você não estiver recebendo você pode recabar um direito da antiga Constituição do povo e aí o direito de integração nacional que a Petrobras faz muito bem também impede que se for a distribuição de combustível em todo território brasileiro o Correio não importa além sabe porque o Correio vai inclusive onde estradas não vão às vezes as pessoas nem o jeito de se comunicar com o resto do mundo é através daquela carta que hoje essa política de uma desastra de destruição de sindicato estatal colocada pelo governo federal e por seus seus chocados de usar como Paulo Dades eles dizem destruir totalmente o serviço que vai atender o povo brasileiro eu já falei muito bem em si e os outros falaram muito bem até eu queria também comprar esse gás de 40 reais mas era na prática da população que é possível ter uma política de preços onde as pessoas vão ter que pagar uma fortuna pelo muito de de gás e a história é possível e ter uma política de preços onde as pessoas consigam abastecer o veículo que elas conseguem comprar as drogas estão pagando várias prestações é muito importante a gente entender isso porque isso não vai concorrer fazendo uma outra ligação com os trabalhadores da educação e da juventude por ano ele tem um programa de distribuição de nível didático que é em todo o território nacional nos 5.570 municípios do país esse problema tem um problema social pela mente com que o ano nativo comece em todos os lugares ao mesmo tempo bem do Brasil para incluir o de alunos então se privatiza isso tudo como a protobesa ou como escorrer isso isso impacta em outras instâncias como é questão do pensamento para o brasileiro como é que não assistiu estudar se os didáticos não chegaram e aí também é o interface que é compensador da saúde porque aqui também se alinha aqui debaixo do nosso nariz se acredita que nós estamos tentando privatizar o hospital de trânsito o maior hospital de trauma da América Latina o adjante da Europa dos Estados Unidos vem aqui para aprender com os números aqui para se fazer saúde vai para o de norte do Estado Brasileiro e o coronaví responsável para levar para a Organização do Ministério da Saúde de Vacinas para um centro de doença lá no sul do país e o coronaví junta tudo manda em um único dia para lá para desacionar a saúde para cuidar da condição que não se espalha para o outro país da importância do serviço estatal para dar um outro exemplo aqui de Belo Horizonte porque nós estamos gravando uma recada por bebês que é mulher e nós fizemos um longo debate contando a sociedade publicando fizemos um longo debate porque o correio é principal organizador de cada para distribuição de donativos para atingir a chuva então nós garantimos que o setor vai continuar funcionando para que não prejudique a sociedade mineira e aí a gente tem uma contravência aqui a presença para o seu governador para o seu dia 10 e a presença falando que o serviço do correio é excelente e do Bolsonaro que está querendo acabar com o correio que o serviço do correio é excelente que o serviço estatal é de qualidade que a gente tem que não é as nossas empresas públicas veja o cara responsável por desmantelar o sistema de matrícula e acabar com toda a educação mineira aí nós tomamos um contradição muito grave porque é um governador que prega a privatização de absolutamente tudo no nosso estado é privatização senegue e aí população estamos escutando se privatizar a senegue a conta de luz vai triplicar né velho a conta de luz para a população vai triplicar apresentar também para dizer que o secretário de desmantelar do governo federal que está aqui do nosso lado aqui e põe um império de empresa de operação de cartas na verdade ele ganha mais dinheiro vendendo o cartas que o cartas com serviço do governo dizer que ele é entrevista que o para não é o maior empregador de pacote que inclusive seria inconstitucional para comer estão garantindo aqui está previsto na Constituição o que ele falou é mentira o povo tem o direito constitucional de receber suas correspondências em casa o direito garantido de ter esse serviço na própria da sua casa e ali a gente tem um impacto direto também com a privatização da Petrobras na nossa soberania nacional tanto a Petrobras como Correio como SEMIL e demais serviços estatais são responsáveis pela organização geopolítica do nosso país responsável por todo serviço de qualidade prestado para a população brasileira não teve tanto saber disso privatizar e tirar direito do povo é colocar na rua mulheres de pais e mães de família para tirar direito do prédio do pé o serviço estatal e aí eu resgato as palavras do Filipe nós menores sabemos muito bem sobre privatização privatização para vale privatização é uma escravagem pela clima em todos popularizados ela não tinha trabalhadores e ela mata ela mata como crime da velha do madrinho que até hoje não tem nenhum contado com ele e eu só testerei até essa causa aqui através do contorno selinho contorno da trice de que era contorno da pão papão se estão se forçando a comissão parlamentar que denunciou todo crime praticado em mariana e praticado em madrinho isso é privatização privatização é a verdade que até hoje não acharam seus entes queridos não puderam citar internos seus entes queridos isso é privatização então nós temos que saber muito bem o que significa privatizar uma empresa estatal no país apesar de crimes cometidos pela vale apesar de destruir toda a nascida no desse que tem todo um pará o pedra que incondiga bastante pela visite ninguém até o foi culpado pelo crime privatização a gente tem exemplo aqui na geração e a gente sabe muito bem privatização é isso e nós não acordamos deixar que privatiza Petrobras e aí meus trabalhadores discurrentes assim como eu sei de todos os trabalhadores que estão aqui em outras categorias da CUT estão andando a hora com os trabalhadores da Petrobras para explicar para a população que a Petrobras é uma estatal de extrema importância para o povo brasileiro e aí para finalizar aqui a minha fala dizer que nós amanhã vamos fazer um ato em conjunto para gerar com a população brasileira sobre a importância das nossas estatais amanhã é um dia de nota nacional de todas as estatais hoje vai acontecer lá com o povo brasileiro que vai estar lá no Congresso Nacional vai ter um ato lá gerado em defesa de todas as estatais brasileiras em defesa da soberania do país os trabalhadores vão ter em greve lá do Corrão também em Brasília e vão participar dessa atividade lá e nós aqui vamos ter em greve e garantir esse debate para a população porque a greve dos petroleiros assim como a greve dos Corrão e a greve da educação é para defender o direito do povo de poder matricular nossas filhas de uma escola para prestar casa é pelo direito de ter o muito grande idoso mais barato quando o senhor do lado das doutoras mostraram a prática que é possível fazer é o direito de ter energia mais barata sem que tenha que encher o berço de diversos empresários internacionais ou não é o que que esse amigo faz tem que ser para o povo para benefício do povo brasileiro assim como nós vamos mostrar que o governo é o direito do povo é necessário para o povo é o interpente para a gente fazer esse debate com toda a população então saudar todos os companheiros aqui da mesa saudar os trabalhadores petroleiros e professores que estão em greve nesse momento toda a população brasileira e dizer que defender a Petrobras defender os governos defender a SEMIG defender a educação e a qualidade dos nossos filhos é defender o nosso Brasil muito obrigado obrigado eu quero te convidar para fazê-los da palavra Denise de Paula Romano coordenadora geral do Cidio muito boa tarde a todas muito boa tarde à mesa agradecer a oportunidade mais de uma oportunidade saudar os deputados na pessoa do Céline do Betão saudar os nossos companheiros de luta que estão nessa mesa na pessoa dos petroleiros do companheiro Alton Samo e saudar também vocês que estão em greve e dizer que vocês marcaram um gol de placa no sábado para dialogar com a população e foi muito emocionante ver as pessoas dizendo que o dinheiro que sobrou do valor do botijão ia ser utilizado para comprar a feira da semana é muito importante o que vocês fizeram e estamos muito à disposição para repetir essa ação para que a gente possa explicar de forma concreta para a população o que significa política econômica em relação ao preço do gás mas eu vou usar o meu tempo para falar da greve da minha categoria porque é uma situação importante também nós da educação entramos em greve hoje por tempo indeterminado por conta da ausência de propostas do governo Zema em relação ao cumprimento da lei 21.710 que prevê o pagamento do piso para a nossa jornada para a jornada do estado de Minas Gerais e também consta na constituição do estado que não está sendo exportada pelo governo pelo governador pelo governo Zema nós passamos um ano pelo ano de 2019 reunindo com a secretaria de planejamento e gestão reunindo com a secretaria de educação mas não tivemos nenhuma proposta apresentada para a apreciação da nossa categoria eu disse ao governo que nenhuma proposta próxima eles tiveram condições de nos apresentar nenhuma proposta que fosse rejeitada pela nossa categoria o governo não apresentou nenhuma proposta e por isso a deflagração da nossa greve por tempo indeterminado ao mesmo tempo em que nós deflagramos a greve nós votamos pela greve dia 5 de fevereiro numa assembleia que nós no parte da assembleia legislativa entra o início da greve no dia de hoje na mesma semana o governo encaminhou um projeto aqui para esta casa prevendo um reajuste salarial de outras categorias e nós também queremos nós não somos contra o reajuste da segurança pública sabe Betão? nós não somos contra embora muitos tentem dar esta falsa ideia de que nós estamos aqui numa corrida de quem consegue chegar primeiro nós não somos contra o reajuste salarial de nenhuma categoria de nenhum trabalhador que preste serviço nesse estado e incorpora outra situação nós queremos o mesmo tratamento nós queremos um tratamento igual nós queremos que o governo tenha autonomia de tratamento em relação às pautas no caso estou dizendo da pauta da educação mas o governo não pode escolher qual pauta atender o governo coloca os deputados coloca a sociedade mineira para fazer uma escolha que é impossível de ser feita como é que nós vamos medir a importância de um bombeiro militar que estão lá há um ano está há um ano resgatando os corpos ou parte dos corpos das vítimas do crime da Vale como que nós vamos medir a importância do bombeiro e como que nós vamos medir a importância da professora que afabetiza os alunos que perderam seus pais no crime da Vale não é possível mensurar não é possível colocar uma coisa contra a outra porque todo o serviço público é importante todos os trabalhadores são importantes como é que nós vamos medir os trabalhadores dos correnhos que estão entregando donativos para os que perderam tudo na enchente como que nós vamos medir de novo o policial militar que está lá atuando no dia do dia do que está indo ao horizonte que matou muitas pessoas que não são responsáveis pela própria morte diga-se de passagem como que nós vamos medir o policial que está lá resgatando as pessoas ajudando nos superamentos porque também a polícia militar também se restante a esse trabalho e a escola que abriu as suas portas para abrigar as pessoas que perderam as suas casas e perderam tudo essa escolha a sociedade não vai fazer porque todo trabalhador que presta serviço público nesse estado é importante para a sociedade mineira quando a pessoa quando nós somos vítimas desse tipo de situações no caso da Vale foi um crime mas no caso da chuva tem crime também porque tem a missão do poder público mas quem está lá para socorrer a população somos nós servidores públicos então nós precisamos de tratamento igual não é possível medir qual é a maior importância para a população se é a professora se é o agente da segurança pública se tem os bombeiros por conta do que os bombeiros desempenharam lá em Brumadinho então não é possível então nós estamos aqui na Assembleia Legislativa para apelar aos deputados eu vou utilizar esse espaço para isso apelar aos deputados que se sensibilizem porque tem certeza que nenhum deputado desta casa dentre os 77 deputados que tem nesta casa é contra as portas da educação nós precisamos de apoio nós precisamos da atuação de cada parlamentar desta casa para convencer o governo do estado de que não é possível escolher e que o governo tem a obrigação de atender e de negociar com todos os trabalhadores não pode fingir que negocia e a refletividade de uma média de negociação não é medida pelo número de reuniões porque o governo diz quantas vezes já reuniu o Consiglio de fato nós já reunimos muitas vezes mas em nenhuma reunião houve apresentação de nenhuma proposta de atendimento da nossa pauta do PIS Valerial Profissional Nacional nós estamos mobilizados a breve iniciou hoje em breve em todas as regiões do estado de Minas Rurais e esta categoria já deu demonstrações do tamanho da força e do tamanho da capilaridade que ela tem quando quer reivindicar e lutar pelo PIS Valerial Profissional Nacional que estamos na luta há 12 anos desde que ela foi criada nós estamos na batalha pelo nosso PIS Valerial Profissional Nacional gostaria também de registrar que fazer breve na educação não é uma coisa fácil porque nós estamos suspendendo a atividade da prestação do serviço para a população mais pobre desse estado quem nos levou a esta situação a este conflito foi o governo do estado na medida em que durante um ano de negociações não apresentou proposta para os trabalhadores em educação nós somos 80% do quadro do funcionalismo público estadual nós não podemos não aceitaremos ser ignorados pelo governo do estado muito obrigada pelo espaço obrigado eu quero apresentar para essas vezes da palavra Paula Silva da Frente Brasil Popular representando aqui Débora Sá Ribeiro boa tarde a todas e todos primeiro eu quero começar saudando as patroleiras e patroleiros que colocaram em greve nesse momento tão difícil onde em uma conjuntura onde as pessoas têm colocado o individualismo mais à frente e darem essa demonstração de fazer uma greve para defender o patrimônio brasileiro que não extrapola questões corporativas é muito importante dito isso eu sou a Paulinha sou o Ministério da Frente Popular da Libertude eu vim trazer um recado uma saudação da Frente Brasil Popular aproveitar já também e cumprimentar a mesa as deputadas a Marinha e a Gabi e o Celinho cumprimentar também os companheiros do Sindicato Anselmo e Felipe sempre muito companheiros também o Robson e a Denise e o e o Jairo nossos companheiros curtidos sindicalistas todo mundo se colocando em greve nesse momento muito importante para quem não sabe a Frente Brasil Popular ela é uma junção ela é uma convergência que se deu nas ruas desde o momento que estava iniciando as conspirações por golpe que tem levado o Brasil a essa situação de tantas catástrofes e tantos retrocessos a Frente Brasil Popular então ela articula os sindicatos movimentos sociais populares os partidos para juntos conseguirem fazer enfrentamento a esses retrocessos que o governo e que os nossos inimigos tem nos imposto então a gente acha que esse não é o momento da gente só ser solidário com a greve dos petroleiros e das petroleiras esse é o momento da gente sim vestir a camisa e defender nos comprometer as quadras dentro da Petrobras primeiro porque a Petrobras ela é uma conquista histórica do povo brasileiro nos anos 50 foi um momento de muita efervescência no debate sobre a exploração do petróleo tinha aqueles que como hoje defendiam que ele devia ser explorado totalmente pelo Estado e convendia em avanço para o país e quem já defendia que ele devia ser ser explorado por empresas multinacionais e nós ganhamos esse debate tivemos uma participação muito importante da juventude a União Nacional dos Estudantes encabeçou junto a campanha do Petróleo é Nosso em 1954 a Petrobras consolidada e é muito importante para nós defender esse histórico a luta da Petrobras pela Petrobras ela sempre convendiu também para uma luta pela democracia pelo avanço do país sempre foi defender a Petrobras sempre foi defender o Brasil mas recentemente a gente também teve uma conquista muito importante que foi o fundo social do petróleo que garantiu que a gente tivesse 10% do PIB para a educação então a Petrobras também tem esse papel de financiar a educação durante o que a gente tivesse uma situação mais justa e de mais qualidade por isso que para nós é tão caro tão relevante a construção coletiva dessa igreja porque a gente não está falando só dos empregos o que já seria uma tauta muito justa e muito necessária mas a gente está falando é da qualidade de vida porque a Petrobras ela está dentro da casa das pessoas a Petrobras está na nossa mesa porque a gasolina o diesel são necessários para a gente conseguir colher e transportar os alimentos o gás de cozinha como já foi falado aqui é fundamental para as pessoas terem mais qualidade de vida então você da Petrobras é falar de segurança alimentar de toda a população brasileira um país que a gente tem aí aumentado as pessoas que estão na linha da miséria que tem acontecido o empobrecimento da população falar da Petrobras é falar também do nosso direito de ir e vir porque o custo da gasolina e do diesel interfere no preço da passagem por exemplo interfere em como as pessoas não conseguiam abastecer os seus carros os seus motos para conseguir trabalhar para conseguir estudar a Petrobras ela é muito responsável para o desenvolvimento da ciência da tecnologia da economia então a gente não pode deixar vender a gente não pode deixar vender porque ela é muito importante para o Brasil e essa ação que fizeram de ir vender o gás a preço mais barato a preço que as pessoas poderiam pagar ela foi sensacional as pessoas estão falando disso no transporte público eu peguei o metrô domingo e tinha gente comentando disso porque essa ação furou a bolha e foi para a grande mídia então é fundamental que a gente consiga dizer para as pessoas que por esse sistema que a gente vive muitas vezes são alienadas não conseguem entender o papel da Petrobras na constituição do país e é com ações como essa que a gente consegue dialogar conversar e explicar porque que está errado vender porque a Petrobras ela diz da qualidade de vida pela Petrobras que a gente está falando do desenvolvimento humano diz da caristia do custo de vida e de quanto o nosso povo que está sofrendo tanto nesse momento pode ser ainda mais impactado e ter uma vida ainda mais difícil por isso da relevância dessa greve por isso é necessário aplaudir os companheiros e companheiras por se colocarem em luta nesse momento entendendo toda a relevância da empresa para o Brasil eu acredito também que é necessário nesse momento que todas as estratégias estão em risco e todas terem esse papel importante de serem estratégicas de contribuir no desenvolvimento da nação no desenvolvimento do Estado e ter uma função social que as greves em defesa das estatais a greve em defesa dos Correios da nossa base elas consigam a greve da educação que tem inclusive além de pagar a causa de pagamento do piso a volta por não acabarem com a escola pública é necessário ter convergência como que nesse momento todos esses setores que estão em greve talvez seja importante a gente tenha um desafio de fazer com que as categorias tenham ações em conjunto para dizer para a sociedade que a gente que as greves elas vivem do mesmo processo todas é para defender o emprego defender uma carreira justa defender defender a nação defender tudo aquilo que as estatais trazem de bom para o país então é um contraponto com aquilo que o que o Paulo Guedes disse que funcionário público é parasita não enfim é como se fossem pessoas que não tivessem compromisso com o país e é justamente ao contrário que a gente tem visto nesse momento os funcionários públicos estão fazendo justamente a defesa do país estão justamente preocupados com que toda a sociedade vai sofrer nesse momento se a gente pudesse estar atrás então é importante a gente pensar em como convendia ações em conjunto para fazer a denúncia do que tem por trás desses projetos de privatizações para a gente conseguir inclusive trazer com que mais setores da sociedade estejam do nosso lado e ainda é fundamental fazer com que o debate em defesa dos intercais convida no próximo debate um processo de construção de um projeto de nação de construção de um projeto de Brasil onde a gente consiga ter um desenvolvimento e ser devoltado para as pessoas onde a gente consiga superar as desigualdades e que a gente consiga cada vez mais conseguir esses direitos conquistados através das estratégias e ser cada vez mais socializados com o povo que as pessoas tenham mais direito também a esses empregos de qualidade que as empresas sejam ainda mais fortalecidas e consigam financiar desenvolver outros setores também muito importantes para o Brasil é um pouco disso obrigado eu quero aqui registrar a presença da deputada Marília Campos eu quero também passar a palavra para ela para as suas considerações iniciais mas deixar só registrado que está sendo coletado o nome dos interessados que gostarão de participar do debate então todos que desejarem e fazemos da palavra devem procurar os assessores da casa para poder fazer uso para a gente poder dar início aos debates com a palavra a deputada Marília Campos Boa tarde a todos e todas cumprimentar todos aqui na mesa a pessoa do Salim nosso presidente da comissão de trabalho e previdência primeiro eu quero justificar o meu atraso mas a gente tem muitas frentes de luta e hoje o Estado estava fazendo uma oficina para apresentar o plano ferroviário para Minas Gerais então um debate muito importante e eu tenho como missão número um defender o transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte então eu tive que usar a palavra porque eu senti que no plano ele estava muito secundarizado em função de transporte de cargas então por isso meu atraso mas quero fazer uma saudação a todos e que bom que vocês estão aqui na segunda feira eu estive na porta da regata na portaria junto com os trabalhadores trabalhadoras e eu apontei é claro que vocês sabem disso mas apenas reforcei a necessidade da gente colocar a nossa voz em espaços institucionais então na Assembleia Legislativa em câmaras e vereadores como também nas ruas que já tiveram a primeira experiência na Pedreira Lopes e está sendo organizada agora várias manifestações em contagem em outras cidades da região metropolitana para que a gente consiga fazer a disputa para além da categoria muito importante eu acho que essa luta ela ganha o apoio da sociedade dos trabalhadores do povo brasileiro porque sem dúvida nenhuma é uma luta contra aqueles que querem exterminar o futuro do nosso país exterminar as nossas recitales exterminar a Constituição de 88 exterminar não só a Petrobras mas o Banco do Brasil Caixa Econômica Federal então eu ontem inclusive estava lendo o valor econômico o que é a mudança o BNDES que é um banco de desenvolvimento que promove ou deveria promover o desenvolvimento no nosso país financiando ações de intervenção de fomento ele passa a ter um papel agora prioritário que é de financiar o processo de privatização então ele financia para que empresas o setor privado possa comprar as nossas estatais então a mudança brástica do papel do BNDES então assim nós estamos enfrentando uma articulação que ela está em Brasília mas ela está em Minas Gerais também porque tem o mesmo propósito o Estado liberal ou ultraliberal é o Estado sem política social é o Estado sem estatais é o Estado onde a desigualdade certamente vai aumentar o mundo então nossa geração e outras gerações que lutaram são quase 100 anos de história construindo o patrimônio as conquistas e eles estão querendo exterminar tudo isso então a luta tem que ser uma luta mais unificada é uma luta que ganha a sociedade como um todo é uma grave nacional e eu estou aqui como eu disse na segunda-feira não apenas para apoiar mas porque é só parte dessa luta em defesa do Brasil em defesa do povo brasileiro em defesa da Petra Bás então bem-vindos e bem-vindas aqui nessa Bó-Los Lativos obrigado deputada Marília Campos em dago estamos aqui também com a presença da nossa deputada André Jesus em dago deputado se ela quer fazer suas considerações agora ou deixar para depois saudação da deputada André Jesus Boa tarde a todas e todos lutadores não vamos delongar o que eu acho que é importante da audiência ouvir e abrir essa casa sempre para os trabalhadores trabalhadoras que estão aí à frente e de fato sustentando a nossa existência aqui mas o evento é abonetado todas as novas quatro parlamentares do pessoal que também estão atuando aqui no Estado de Minas Gerais tem total apoio não só agrovi mas também com a manifestação dos trabalhadores porque nesse momento nós precisamos de fato de mostrar de que lá da trincheira nós estamos defender a sabonaria defender o comércio defender o nosso país defender o nosso Estado que ele continua a reforçar de moradora de porteiros e dizer que estamos aqui para lutar juntos e juntas estou hoje na comissão em defesa de direitos das mulheres como presidente mas também estou na comissão de direitos humanos e que essas comissões estão abertas para discutir direitos e que é isso não é negocinho demais então estamos juntas direito da gente ter energia é também direito da gente ter um Estado se adorando uma nação que seja nossa estamos juntos e estamos aqui para demonstrar o nosso apoio estaremos aí nos fortes nas lutas nos espaços porque estaremos sempre na luta que entra no costume e nesse espaço que eu acredito no poder popular o poder que vem de fora para a data que não é de dentro de fora Obrigado Obrigado a deputada André de Deus quero aqui agradecer a todos os convidados pelas suas considerações vamos passar agora dar início aos debates nós temos aqui cinco inscritos cada um terá cinco minutos para uso de fala para que também possa fazer as suas considerações primeiro inscrito Marcelo da Goscin da LPS luta pelo socialismo com a palavra já convido para ficar próximo do livro ação Lília Daniela do Margineto dos Trabalhadores por Direitos para que possa ser a segunda esquerda eu quero cumprimentar os deputados deputados Aline deputado Betão da comissão de trabalho de presidência e assistência social por metade a deputada Beatriz Cerqueira que se orientou momentaneamente deputada Leninha que esteve aqui presente deputada Andréia deputada Marília Campos os companheiros sindicalistas o Robson dos Correios Denise a companheira Paula da Frente Brasil Popular e os companheiros da Frente Brasil e todos os companheiros e companheiras da Petrobras inglese de nossa América como sempre os trabalhadores da Petrobras tiveram nós somos de maior geração que sempre respeitou uma das maiores campanhas de africanos na história do Brasil que estão tentando para trás de nós aquilo de africano aquilo de africano a sexta geração depois dessa isso está tentando pelos direitos pelo empregos pelo não-seixamento não é não é para nada fazer mas que principalmente estão mostrando que é necessário colocar na hora da Petrobras uma discussão que alguns companheiros e companheiros já colocaram que é de quem é o Brasil não é inédito a privatizar todas as estatais isso é antigo histórico mas nesse momento isso está sendo feito em condições muito mais diversas para nós nesse momento que a Petrobras falou é necessário urgência é necessário que nós nos coletemos de uma forma mais catodélica isso está acontecendo também na data prévia que é uma empresa que detém trabalhadores solicitados responsáveis por todo o trabalho do INSS que é uma terra azazada eles esperam acabar com o Brasil enquanto nação e usam o lula de que o Brasil está acima de tudo tem um pedaço que é feito na sociedade para os seus parlamentares tudo isso é fundamental é necessário e não podemos abrir mão de nenhum milímetro de nenhum espaço que lute pelos nossos interesses e pela defesa do nosso povo mas tem que ter clareza e aí Jair o companheiro Jair o nosso presidente da CURT que nós muito certeza ajudaram a fundar o deputado Amarilha nós temos que nos unir e rápido porque a luta de trabalhadores que se inicia hoje às 19 horas em uma assembleia da data prévia da Petrobras ela só será vitoriosa se nós sairmos para as ruas e dialogarmos em transição principalmente com quem votou na atual presidente eu digo aqui que os petroleiros e petroleiras deram uma honra de economia na pedreira Prado Lopes mais do que isso muito mais do que isso os petroleiros e petroleiros mostraram que somos meus trabalhadores que eu tenho conhecimento pelos fatais que eu tenho minha capacidade de salvar essas instituições e Marília eu sou treinista de caso bancário eu sou cedeu eu também fui nos anos 90 no governo Fernando Henrique lutando muito para eu se privatizar o Banco do Brasil e a Caixa e a gente defendia a curta sem guia de satisfação do sistema financeiro é porque nós que podemos colocar esses catais a serviço do povo então se a proteção eu tenho petroleiros são muito mais do que isso são mostrar que nós trabalhadores e trabalhadoras podemos ver essas empresas e transformá-las a serviço do conjunto da população agora para isso eternidade e a humanidade rápida porque tem uma série no nível nacional brasileiro e está vendo como é ligado essa bandeira porque nós permitimos que as cores duas amarelas ficassem na mão de que eu não tenho nada a ver com elas para ver com a bandeira dos Estados Unidos e ele nunca escondeu isso então colocar que a nascida brasileira somos nós é importante mas tem que dizer isso lá fora e vocês deram uma lição brilhante isso é nosso é só de novo mas tem que aprender a não repetir os verbos do passado e todos os deputados independentes de matriz da UF buscam a parte de todos mas tem certeza que os nossos são minoritários então nós temos que fazer santos com o povo com os trabalhadores santos antes inclusive o capital internacional foi falado claro se junta contra os Estados Unidos que ganharam ali o primeiro de todo e agora o evento porque eles chamam de que em Caldeiros é o que conquistou nos últimos 12, 16 anos modelos progressistas que tentaram fazer por mais que fossem paliativos as reformas mas lutaram para que elas acontecessem e melhorassem as condições do nosso povo mas agora agora tem que contar com a nossa força não abandonar não abandonar não abandonar nenhum espaço em nome da luta pelo socialismo eu encerro dizendo que a nossa militância que aqui a Calde dirigente do Sidgal Calde dirigente de Cidades que já está hoje também na Assembleia da data presa às 19 horas os parques dos Correios o Pedro Robs do presidente do sindicato e também militante da LPS dizer que nós faremos todos os esforços para incentivar para impulsionar e dizer que sozinho ninguém sabe nada dizer alto do céu o Brasil se não é o Brasil não é até do dia federal Obrigado Marcelo Convido para poder fazer suas considerações Miriam Daniela do Movimento de Trabalhadores por Direitos Boa tarde a todas e a todos queria cumprimentar a mesa nossos bravos guerreiros petroleiros e petroleiras e as mulheres também no fronte de batalha as petroleiras contribuindo nessa aula de cidadania e soberania que a gente tem visto nesses 11 dias de greve dos petroleiros no Brasil inteiro eu faço parte do MPD que é o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos nós atuamos em 17 estados no Brasil nosso nome trabalhadoras é porque são as mulheres nas periferias que fazem e constroem a luta e em parceria com o Cintipetra a gente construiu nesse final de semana essa luta do preço do gás lá na Pebreira não é a primeira vez que a gente faz uma luta com essa temática da questão de combustíveis lá na Pebreira a gente tinha feito no ano passado a revolta do bujão que foi simbolicamente cozinhar a feijoada no fogão a lenha para denunciar também o preço do gás e a quantidade de famílias nas periferias que hoje não tem condição de comprar o botijão de gás enfim e nós temos nos colocado nos 27 estados do Brasil solidário de parceiro dos trabalhadores petroleiros na greve porque a gente entende que para nós que atuamos nas periferias é fundamental fazer o debate da soberania pelo que ela representa na vida concreta das pessoas então acho que esse exemplo do gás é um exemplo que dialoga muito mas também como o debate da soberania impacta diretamente na qualidade na condição de vida das periferias pelo privatização do transporte pelo saneamento e por vários outros serviços que hoje estão ameaçados de privatização então a gente soma nessa luta junto aí com os sindicatos junto aí com os movimentos construindo também a Frente Brasil Popular e simbolicamente a gente fez essa luta no sábado numa ocupação organizada pelo MPD na ocupação patria livre então nós temos uma luta justa pelo direito à moradia na pedira Prado Lopes que se soma também nesse debate mais amplo da soberania e da defesa do nosso povo e não podemos também deixar de citar aqui as outras categorias os outros companheiros que se colocam em pautas extremamente necessais como educação os correios a data prévia então a gente se soma nessa luta pelo Brasil pela soberania e queremos construir nas cidades brasileiras nas pequenas médias e grandes cidades nas periferias o debate com essas famílias com as mulheres homens trabalhadores da importância das empresas estatais das empresas públicas e fortalecer e desenhar o que é um bom som que defender a Petrobras é defender o Brasil e defender o Brasil é defender a Petrobras e os nossos estatais então o MPB também está junto nessa jornada onde a gente atua e fala essa construção Obrigado Lula convido para poder fazer a palavra Gilberto Soares Coletivo Alvorada Boa noite a todos quero parabenizar os companheiros do Petroleiros pela greve uma atitude muito corajosa e também pela iniciativa com relação ao gás de cozinha então isso foi uma forma de atingir e fazer de uma forma bem didática para que a população entenda o significado da Petrobras e a importância das estatais bom nós estamos percebendo a gente do Coletivo Alvorada que a gente está tendo muita dificuldade de atingir a população de fazer com que as nossas portas cheguem as nossas discussões cheguem até a população então nós precisamos fazer esse debate aqui entre as instituições entre os sindicatos isso é muito importante porque nós estamos desarticulados cada um está na sua luta em separado e a gente precisa fazer realmente esse movimento de a gente fazer uma luta em conjunto mas também essa luta não sai da bolha a gente quando está em casa no carro a gente está sabendo o que a direita está falando o que a extrema direita está falando mas a população não sabe do que a esquerda está falando porque não chega não sabe por que nós fizemos recentemente um curso na Fundação Terceiro Abramo de comunicação e aí foi muito debatido sobre isso que a comunicação a política depende da comunicação fazer política é fazer comunicação e nós não estamos conseguindo fazer as nossas discussões chegarem à população porque nós não temos a mídia golpista nós não temos as grandes publicações são mais distribuídas nós não temos os rádios então o que que e as plataformas digitais também elas são campo inimigo a gente está ali no Youtube seja presente toda a comunicação da direita da extrema direita mas quem está com todo esse discurso na cabeça a população não recebe abre lá o Youtube não vem de graça a não ser que a pessoa se inscreva nos canais não consegue receber as comunicações dos petroleiros e dos sindicatos e dos parlamentares de um dia então o que que nos resta ontem hoje a Maria Campos o deputado Maria Campos reterou aqui e voltou a milagre para os petroleiros o presidente Lula tem reiterado isso também várias vezes que nós precisamos ir para a rua é um trabalho de corriguinha é um trabalho muito parecido com o trabalho dos Correios mas o que nos restou foi isso que nós temos a nosso favor a disposição da militância e a questão do afeto porque eles têm o ódio o ódio é uma forma de afeto mas nós temos a questão do afeto para dialogar com a população então nós precisamos fazer isso a militância precisa assumir isso eu vejo muito a atitude da militância tem que contar dos parlamentares das nossas lideranças dos presidentes dos sindicatos etc bom nós que somos dominicantes nós que somos o coletivo agora nós precisamos assumir isso e precisamos também fazer de uma forma programática é preciso fazer uma aliança dos sindicatos das instituições dos parlamentares para a gente ocupar de forma programática as praças dessa cidade os pontos de ônibus as saídas de metrô e de forma permanente não é só apagar a fogueira enquanto alguém está fazendo greve alguém está fazendo para poder dar um legote para essa luta que a gente vê permanente porque a gente está lá há algum tempo fazendo um trabalho de laboratório em alguns pontos específicos ali permanentemente e a gente tem percebido quando a gente fala de outras privatizações por exemplo que é o que está aqui em discussão nesse momento as pessoas simplesmente respondem não tem que privatizar mesmo para poder acabar com a corrupção então por aí você vê que são pessoas até bem questionadas que ganham com esse discurso e cobram esse discurso e a gente resta é a rua é o diálogo ali é essa interlocução para conseguir vencer essa bolha para furar essa bolha porque nós da esquerda estamos na bolha a direita não está na bolha a direita chega aos nossos ouvidos o tempo todo então é um desafio que eu acho que a gente tem que se colocar daí a gente tem que sair daqui com uma proposta concreta de estar de forma programática e permanente na rua fazendo esse debate olho a olho boca a boca nessa com a população ok? obrigado por estar obrigado eu quero antes de passar a palavra para o próximo discrito já estamos para o próximo para ficar próximo ao microfone Celso Rosa Petroleiro nós faremos aqui a leitura dos requerimentos que foram resultado do dobramento dessa audiência pública porque nesse momento nós temos o quórum necessário para a aprovação dos requerimentos e a deputada Marília Campos vai ter que se ausentar por outros compromissos então nós vamos aproveitar a presença dela para a gente poder fazer a aprovação dos requerimentos primeiro requerimento todos os requerimentos é de autoria da deputada Beatriz Sorteira da deputada Marília Campos do deputado Betão do deputado Celinho e do deputado da deputada Lenina Sândia encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico sede pedido de providência para realizar estudo sobre os impactos socioeconômicos da venda da refinaria Gabriel Passos Regap pertencente a Petrobras para os estados miligerais e especificamente para os municípios de Betim e Ibiripé que também seja realizada visita à refinaria Gabriel Passos Regap no município de Betim para verificar as condições de trabalho no interior da refinaria seja também formulada manifestação de repúdio a Wagner Solício de Oliveira gerente-geral da refinaria Gabriel Passos Regap que é a urgência na audiência pública da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizada em 11 de fevereiro de 2020 que é que é que é de personalidade debater a situação dos trabalhadores e da Petrobras em consequência da privatização da empresa já que ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Wagner Felice de Oliveira gerente da refinaria Gabriel Passos Avenida Refinaria Gabriel Passos 190 distrito industrial Paulo Camilo Sul Betim Minas Gerais Também seja formulada manifestação de apoio ao Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais Sindicato pelo movimento de greve dos trabalhadores da Petrobras já que é seja dada a ciência dessa manifestação ao Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais Sindicato Também seja formulada manifestação de apoio ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais Sindicato pelo movimento de greve dos trabalhadores em Educação do Estado e também requer que seja dada essa manifestação ao Sindicato de Minas Gerais Também seja formulada manifestação de apoio ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correio e Telegas e Similares do Estado de Minas Gerais Sindicato Minas Gerais pelo movimento de greve e assim iniciará no dia 2 de fevereiro em defesa dos trabalhadores dos Correios requer seja dada ciência dessa manifestação ao Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telegas do Estado de Minas Gerais Esses são requerimentos oito deputados e as deputadas que eu apresento em termo a lista como se encontra apresado oito requerimentos Passo a palavra para a sua exigência para a sua exigência para a sua exigência para a sua exigência pela ordem presidente pela ordem a palavra para a deputada Andréa de Jesus não, Cris eu gostaria de assinar as moções de apoio e coloque à disposição para estar assinando junto certamente inclui-se o nome da deputada Andréa de Jesus meus requerimentos ora livros e aprovados com a palavra o processo rosa Boa tarde ou tarde de todos Celinho Maria Betão Bia Andréa a velhinha que saiu senhores e senhores calistas servidores e servidoras da casa companheiros Petroling e das demais categorias que estão aqui não perdoe a forma de falar Celinho eu estou me sentindo um pouco atividade de celebrar um pouco diminuída um pouco labur eu estou querendo entender a situação ainda aqui nessa casa há uma década atrás os senhores devem se lembrar antes da não adiância pública em termos arregados Petrobras Betinho na época se discutia o porquê não havia investimentos arregados é sabido que Minas perdeu desde a sua concepção os mercados do centro-oeste que eram Minas depois em seguida perdão do Triângulo Mineiro pesos para São Paulo e o Sul de Minas também para São Paulo porque lá houve investimentos e perdemos o Norte para a Bahia que também houve investimentos então ainda a época nós perdemos a planta de acrílico para a Bahia os políticos baianos e eu vou falar dos políticos os políticos baianos conseguiram levar a nossa planta de acrílico que seria um bilité para a Bahia arregate que tinha a proposta de ter aumentado a sua planta uma construção de mais uma unidade de destilação uma planta de propeno antes aqui está construída está pronta está lá no Paraná e mais uma unidade de coque ou seja nós aumentaríamos a nossa produção consequentemente a receita para o Estado nada disso foi feito concluído nem iniciado na verdade e ainda nessa época Paraná conseguiu seis bilhões de investimentos da Petrobras um dos investimentos que foram feitos em menos foram as unidades novas para adequação à legislação ambiental que seria o HDP 1,2 e a gasolina ou seja ou seja não houve aumento de produção quando ela foi concebida quando a nossa legada foi concebida para destilar 150 mil barris a mais de cinco décadas nesse período nós recebemos mais de 16 mil barris com duas dois pequenos levantos na unidade de estilação 1 e 2 apenas isso por necessidade só que a população nesse período aumentou as receitas permaneceram eu morei em Paraná minha matrícula é da superindimência de industrialização do circo uma pequena unidade numa cidade pequena do Paraná que hoje tem alguma coisa algo em torno de 4 mil 4 mil 500 barris a comparar com a nossa legada que hoje tem quanto 166 mil e com um número de alterados praticamente a época parecida hoje ainda é um pouco menor por que estou falando isso? eu tenho 30 anos de empresa há 30 anos elas tentam fechar a unidade de desindustria doação do circo lá no Paraná e lá na unidade entre as políticas de esquerda e direita de senhores e outros para não fechar ela está ativa até hoje teoricamente pouco enviado nós estamos vivendo agora o terror da privatização quando eu me coloquei nessa situação e falei assim outro dia a gente está discutindo aumento de produção hoje nós estamos discutindo a perda de empregos mas o que é isso? a perda de necessitas e não são receitinhas qualquer não nós estamos falando de questões substanciais do PIB bem país e nem é só de Minas no período em que a gente vende o nosso miob sabendo o nosso que a gente tem éramos bônus de 96% do miob do mundo para pagar fazer pagamentos de dívidas a gente já poderia estar hoje aqui superado se tivéssemos se tivesse se houvesse a época esses investimentos e o anjo como dizem nossos diretores aqui no diretor Filipe principalmente e o o anselmo hoje quando privatizar o que vai acontecer? nós sabemos não temos uma ideia ele colocou tudo bem obrigado temos uma ideia sim talvez um chegar aqui vai fazer não quero isenção tributária durante 30 anos para poder ficar o meu plano que acabou é assim o liberal viu maneira como você falou assim que o liberal o político liberal realmente trata o país trata o não social e as não receitas porque elas são desde elas não são do Estado e não são das pessoas isso se eu eu continuo aqui porque como diz o meu diretor aqui a gente pode simplesmente tomar uma área de panqueagem distribuição olha lá porque hoje a gente já pratica 70% da produção em detrimento de importação e aí agora falando dos políticos o que nós o que os nossos políticos mineiros o que a sociedade o dinheiro tem que ser durante esse período todo eu estou falando porque a Bahia conquistou os políticos conquistou um monte de atividades de empresas que elas vão estar instaladas aqui nós perdemos inclusive recentemente a FIAT a expansão da FIAT significava talvez o dobro da produção e a gente ficou calada esse tempo todo numa briga talvez um pouco insana e agora nós estamos tendo essas dificuldades então assim eu fiquei feliz com um dos um dos requerimentos aí com todos os alimentimentos mas vão deles e eu não tenho essa dinâmica da casa não me perdoe por isso mas sabe vocês tem que convocar os prontos montando e um dos requerimentos ainda fala da receita de Betis 50% da receita do município adivão daquela fonte a cidade quebrou literalmente e o estado como o estado vai ficar se a gente perder essa fonte isso eu nem estou falando dos colegas trabalhadores da família dos trabalhadores não estou falando nessa parte ainda não eu não lembro que a educação não é perdida de receita onde não tem a receita para poder nem falar nisso e aí eu acredito que uma das questões da audiência não sei o poder dela mas pelo menos eu acho que estava no documento aí o requerimento nós temos que convocar esses cento anais do seu direito quando você matou no despego então nós temos que entender que cientificamente nós temos que prevar cientificamente o ponto não é que entender se não serve de uma fala quanto ao contrário disso o contrário de provarmos o quanto nos estados nesse momento perde o PT aí onde está esse elemento vai estar onde é que vai tirar esses colegas que estão aqui meus colegas que estão aqui são deputados trabalham natal ano novo terça-feira para todos os feriados fora que eles que ficam lá nas plataformas confinadas às vezes sem presenciar morte de um filho de um parente porque eles estão lá e essas que estão aqui mas não geras feitas de produção aliás perdemos receitas mas é isso que nós temos que falar dos nossos prefeitos no entorno ou falar eu quero no caso vocês podem convocá-los fazer então não não cura nem esse é o jeito nós temos que falar com os nossos prefeitos sabe sabe Marília quando a gente perdeu a planta de propeno e eu vou torcer para você voltar para nossos prefeitos de contagem diferente disso você pode falar isso que eu não sei mas quando a gente perdeu a nossa planta de propeno ela era a planta que produziria matéria-prima para um possível povo petroquímico no estado de Minas Gerais o Paraná conquistou seu povo petroquímico porque ele agora tem a a a a planta para matéria-prima a Bahia tem a 40 anos de seu povo petroquímico e São Paulo hoje eu preciso falar agora qualquer imposto de Minas Gerais para esse país o Estado vai ter que ter os adolescentes ou gente políticos deputados e os deputados vão se estando com raiva de Estado para o país e isso nós temos que fazer nesse momento nós estamos dizendo que nós vamos perder a despeito do nosso emprego nós vamos podermos perder a receita de uma doce da cantante da da artinaria no Estado até porque o impacto dela para o Estado é muito grande o impacto dela para as receitas para as receitas é muito grande nós já perdemos quando o outro satanás que está na presidência da República galera o mesmo para eu considero essas plataformas dos nossos navios nos nossos instaleiros então a organização internacional qual foi o impacto disso para mim? Parou de comprar o aço o nosso aço aqui gerou menos emprego gerou menos receita do Estado e até quando nós vamos simplesmente estar nesse embrólio nós trabalhadores estou terminando nós trabalhadores a gente está discutindo tem salvador da pátria quando a gente está no movimento não tem um salvador da pátria nós temos alguns políticos que vão nos ajudar e aí desculpe a forma de falar mas no Congresso lá em cima vai estar hoje a gente não tem mais isso nós temos vocês a gente tem certeza do trabalho de vocês junto com a gente do apoio de vocês junto com a gente mas a gente precisa de um pouco mais nós precisamos de um jogante na empresa nós precisamos de mostrar dos nossos prefeitos nós precisamos mostrar dos governadores nós precisamos de mostrar os políticos menores que traiam eles receberam salário nós precisamos de receita precisamos de receita a gente precisa de uma necessidade de melhorar nossa indústria não é matar nossa indústria é isso é uma pena eu sou só um prião de preestum não sei nem falar direito mas é isso é uma pena que fazemos a vocês que a gente sabe aqui a gente sabe o quanto bom bem vocês vão ser presentes mas a gente precisa de um pouco mais relaxa estão as latas dá alguma coisa a gente precisa de fazer e talvez conversar sei lá talvez seja um desabafo do apelo mas essa turma aqui ao não ter isso nós estamos em greve exemplo de 94 nós perdemos 80 dias de salário nós perdemos 80 dias nas férias nós perdemos vocês sabem que os reflexos são muitos mas nós vamos continuar a lutar mas para a nossa luta ter força para a gente dar força para os nossos dirigentes nós vamos precisar e a gente precisa muito de vocês e precisa que vocês nos ajudem a ecuar essa voz precisamos manter a regata estatal pelo bem de menos e pelo bem do Brasil muito obrigado 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 Sérgio eu acho que eu acho que o Sérgio se posicionou muito bem externou aí a preocupação com o sentimento de todos os controleiros aqui de Vila Gerais quero dizer só que nos requerimentos que nós aprovamos aqui um deles nós estamos solicitando ao secretário do desenvolvimento do Estado para que possa fazer os estudos de impacto da venda da recinaria então nós não estamos assim calados estamos pedindo e aqui na Assembleia Legislativa de Vila nós estamos levantando a voz dado que até a deputada Beatriz Serqueira com todos os outros aqui presentes deputados do campo nosso da esquerda do campo progressista está aqui defendendo a manutenção da regata mas buscando ainda reforçar o seu apelo nós vamos apresentar mais dois requerimentos um dos requerimentos vai no sentido que seja encaminhada a bancada milheira na Câmara do Deputado Federal e no Senado Federal os três senadores do Rio de Janeiro pedindo de providências para se manifestarem contrariamente ao Dois Montes da Petrobras e à venda da recinaria do Gabriel Paz Rogar devido aos evidentes prejuízos ao Estado de Minas Gerais e sua população então nós estaremos aqui apresentando já também faço a leitura os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneça como se encontra apesar do requerimento todos os deputados aqui presentes assinam o requerimento e também da mesma linha nós vamos apresentar um outro requerimento para que seja encaminhado a todos os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte para que possam fazer um apelo ao dezeno de Minas junto com os senadores e os deputados federais para que se ache a pressão pela não venda da revenda ok eu neste condicionamento pela rede a palavra a deputada Marília Campos rapidamente eu preciso ser apresado um requerimento em homenagem ao companheiro Márcio Nicolau queria sugerir ao deputado que fosse encaminhado isso para a família entre a família dele que eu acho que é uma homenagem que tem que ser acolhida pelos familiares e lembrar sempre a eles que Márcio Nicolau continua presente no nosso coração tá bem? em votação o requerimento para a presença pela deputada Marília Campos onde os deputados e os deputados que eu aprovam permaneça como se encontra aprovado em votação o requerimento para que possa ser encaminhado a todos os preceitos da região metropolitana de Belo Horizonte pedir de presidências para se manifestarem contrariamente ao desmonte da Petrobras e a venda da refinaria de Gabriel Paz devido aos identes presunidos em Minas Gerais e à população de Minas em votação os requerimentos os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneça como se encontra aprovado os requerimentos com a palavra Carlos Calajão assessor parlamentar da Assembleia Legislativa assim aqui presidencialinho Celso meu companheiro de muitos anos eu preciso aqui perguntar se Celso já tinha aposentado eu conheço desde a minha época quando eu estava presidindo a curso há tantos anos atrás Celso eu queria falar com você que toda a sua fala e a construção dela eu estava no governo do presidente Lula e acompanhei cada parte dessa discussão tanto do pó de acrílico como do propano e o tanto que isso nós perdemos o tanto que Minas Gerais perdeu primeiro com a discussão entre o Lula e o Alasco na época de Gabriel e o tanto que isso foi debatido com o nosso governo depois quando foi discutido no Paraná com o Requião o propano e o tanto que o governo de Minas Gerais não fez a menor questão do empenho que os bailamos através do governador Jacques Wagner e do Roberto que eles fizeram para que os dois projetos que eram históricos para Minas Gerais saiam do Estado isso foi uma queda inestimável agora pessoal da Assembleia e a gente acompanha eles há muitos anos Celso na grave de 1995 o Dilma Spermin e nós todos reunimos que fizemos um projeto na época que a discussão inteira passou no Brasil a Petrobras mudar o nome o projeto Fernando Henrique a grande resistência que os petroleiros fizeram que o movimento liga toda da sede do sindicato desbordou de todas as contas do sindicato na época nós fizemos uma plataforma de petróleo na Praça Sorte levando milhares de pessoas era uma briga para ver a plataforma nós uma plataforma operando e foi um projeto que o Dilma se veio entre eles com os engenheiros e nós levamos uma refinaria uma maquete de refinaria para a Praça Sete para lutar em defesa da Petrobras e questionar todo o governo Fernando Henrique e todo o projeto na época de vender a empresa passaram anos e veja bem a disputa a disputa internacional pelo petróleo que ainda é o maior ativo do capitalismo e veja vocês que nos últimos sete anos o tanto que a imagem da Petrobras foi disposta deslacerada porque em todos os lugares onde o capital enceia para destruir os estados nacionais e apoderar das riquezas desse estado em muitos lugares houve guerra aqui houve uma destruição não precisou deles colocar nos tanques nem os marinos americanos para tomar o petróleo do Oriente Médio não só eles mataram o Saddam Hussein como mataram 900 mil pessoas no Iraque na Síria estão morrendo um milhão de pessoas além da morte do presidente do Amar Gaddafi o financiamento que o Bucaram e os grupos terroristas percebem na costa da África para a disputa do petróleo é um negócio absurdo todo o emprego que estão fazendo agora com o Irã aqui na América Latina a Venezuela dos estímulos já destruíram a Argentina no projeto neoliberal em 93 é claro que a ânsia do capital internacional e o CEDAT e a Petrobras e usaram toda a narrativa da Lagajato para fazer isso não precisa dos tantos nem do assassinato dos líderes precisou apenas de uma elite subseviente ajoelhada e destruir um governo legítimo fazer um golpe que é uma razão principal de ter destruído uma empresa com a Petrobras num cenário internacional porque o capital internacional olha para o Brasil o que nós somos? tentador de salva o que nós somos? um vendedor de dinheiro nós podemos ter uma empresa que disputa com as sete grandes empresas do monopólio internacional do petróleo no mundo inteiro? não nós não podemos produzir um carro nós não podemos fazer um celular todos nós estamos com o celular tudo é Samsung da Apple o celular da Google das cinco empresas que valem no valor de mercado um trilhão de dólares o Facebook agora aproxima de um trilhão de dólares isso porque eles pensam na gente nossa lenda Celso Bia que um alto executivo um alto executivo dessas grandes empresas internacionais chegou num aeroporto de Nova York e foi pegar seu jato particular para viajar para a Europa e olhou e gabando olhou um jato atualizando no aeroporto de OPSK e perguntou para o seu assessor está no livro sobre o capital internacional e as commodities e perguntou de onde é esse avião? aí o assessor disse esse avião é feito no Brasil mas viu esse jato reza a lenda que esses alto executivo da esse alto executivo disse assim é por pouco tempo é por pouco tempo que o Brasil vai ter esse país aí nesse lugar vai ter uma empresa como a Embraer e não passou um ano acabou de comprar a Embraer e agora anunciou toda a paralisação da produção dos altos aviões que é comprado aqui no Brasil pelas outras algumas companhias e vai ficar toda a missão da banca porque nós não podemos fazer avião de alta tecnologia longe para a escura vivendo no sul do continente nós não podemos fazer essas coisas ter uma empresa monumental de petróleo fazer avião fazer carro ter celular poder fazer grandes navegações de inteligência artificial nós vivendo para comer batata da McDonald beber seus refrigerantes de Coca-Cola mais nada é isso que eles pensam de nós como apenas um banco de consumidor e a Petrobras tem essa marca então eu quero dizer que a greve que vocês estão fazendo ela é monumental para a história do Brasil é monumental tem que ter o apoio de todos então a minha fala é apenas um velho sindicalista hoje trabalhando aqui admirando todo esse trabalho parlamentar que a gente faz que é um trabalho de resistência de luta e o valor dessa greve seria um prazer essa jocinaria da Dior Passos do interior de Minas Gerais perto do Belo Horizonte é um projeto monumental em 1967 fazer esses buntos trazer uma refinaria dessa hipótese para aqui é um negócio monumental da engenharia nacional então é um negócio criminoso mas tudo bem é o crime do capital alguns lugares que faz guerra outros lugares que desmoraliza e toma governo outros lugares compram o que querem comprar o que precisa com interação que bom que vocês estão reagindo ter essa consciência precisa ser abraçado pela sociedade procurar mecanismo a gente ter o apoio amplo setor fazer com que todo o movimento sindical através do companheiro Jair o nosso presidente todo o sindicato abraça a causa de vocês amplia essa causa com o Robson que está fazendo com o Correio com os companheiros da Caprede que já falaram que a gente amplia essa solidariedade do povo para abraçar essas causas eu sei que eles fizeram uma narrativa para afastar o povo da Petrobras coisa que nós nós tínhamos antes uma vez assim quando eu estava na frente da CUT nós tínhamos todo esse projeto de destruição que eles fizeram com toda a narrativa da Lava Jato mas nós não sabíamos enfrentar isso eu acho que o apoio da Assembleia é importante para vocês do presidente da Assembleia agora é procurar esse desenlace da greve de vocês para devem seguir vitoriosa essa negociação todos apoiarem que a greve seja vitoriosa e que vocês já façam esse conversamento que vocês fizeram para a classe trabalhadora divulguindo que vocês querem para terminar da importância disso o marco dessa greve para a luta de classe no Brasil era monumental vocês estão de parabéns e tem que ter o apoio de todos nós para a gente construir uma nova etapa da luta de classe no Brasil obrigado e desculpa Obrigado Carlos pela vez nós vamos ver agora antes do escrito sábio garipo garipo se jude consulta popular eu estava tentando uma dúvida se falava ou se não falava mas eu resolvi falar porque o meu pai ele é petroleiro meu pai é petroleiro petaferrista técnico de segurança do trabalho em 84 quando teve o acidente de anchova ele foi para as brigadas de socorro e reconheceu corpos de companheiros e depois isso tudo dá para dentro de casa porque você não passa uma coisa dessa sem impune e depois quando a P33 afundou eu estava em casa tirando um cochilo e aí uma pessoa entrou dentro de casa e falou a plataforma afundou a plataforma afundou eu estava dormindo no beliche acordei a sua escada e dei uma cacetada com a cabeça na cama de cima não conhecido o meu pai mas tinham sido outras 11 pessoas que perderam seus pais nesse nesse acidente eu estou falando isso porque quando a gente pensa na tecnologia do pré-sal no ponto em que chegou a Petrobras não dá para em toda a nossa discussão geopolítica a gente desprezar o fato de que essa construção foi feita com muito trabalho de muito trabalhador com muito sentimento de muitas famílias muitos natais muitos aniversários muito ano novo muitos momentos em que a família de vocês com certeza são antigos e para mim foi pedagógico todo o tempo em que eu vi meu pai participando da Petrobras e para mim são as pessoas que lutam os trabalhadores da Petrobras são de fato guerreiros do povo brasileiro metadeiros do povo brasileiro na construção da nossa soberania e um dos fatos eu sou dirigente sindical um dos fatos que eu lembro que a primeira picante que eu fiz na minha vida foi na greve de 1995 para perto da Rebuc de madrugada e que meu pai levava a gente justamente para olhar e para aprender que a gente tem que lutar pelos nossos direitos e tem que seguir a luta e a luta de todo o petroleiro é uma espécie pedagógica na história do Brasil a campanha do petroleiro é nossa que formou a empresa a grave de 1995 e a grave de vocês com certeza os filhos de vocês estão olhando e estão também aprendendo a letal e a construir um país a partir dessa luta logo depois de 1995 a gente teve a privatização da Vale hoje a gente está professando uma cidade e a Vale atua demais se professora em Itaburito e lá com toda riqueza que você tem com toda riqueza que se gera depois da privatização o pedro que a gente tem a primeira escola que foi trabalhar lá a gente tinha dois pedros de pedro cada aula porque o mestre de pedro era todo quebrado o telhado da escola teve um funcionário de uma escola em que eu trabalho que caiu do telhado porque o telhado pedra então toda vez que você tem uma privatização de uma empresa estatal de uma empresa importante que trabalha com essa riqueza nacional na verdade o que a gente está perdendo é essa possibilidade de desenvolvimento nacional através da educação pública através do investimento em tecnologia e o que está indo embora que está sendo entregue vendido está na verdade também além da tecnologia o sangue o suero as lágrimas de muitos familiares de muitos trabalhadores então por isso amanhã também eu quero estar às cinco horas da manhã perto da refinaria para dar um abraço em vocês e força para essa luta e deixar aqui esse testemunho do outro lado de um familiar de tetralheiro e que vê essa importância crescer com essa importância da luta de vocês parabéns vamos à luta também obrigado obrigado sábio terminadas as inscrições do debate eu quero indagar aqui agora aos convidados também se desejam fazer suas considerações finais não não o senhor não é senhor não se não está presentando isso das considerações finais quero agradecer novamente pela oportunidade dessa dessa audiência agradecer aqui a presença dos nossos companheiros de luta que são quem vai garantir a permanência da racinaria da Bela Passos como empresa estatal e vai garantir os empregos dessas famílias lá no Paraná eu peço uma salva do parque dos trabalhadores que estão do lado da cidade da racinaria eu queria agradecer a todos da mesa os deputados que passaram essa paz conosco com o ver um pouco das nossas patas e eu também eu queria também agradecer os companheiros do MPB a companheira Lília chegou a falar no microfone só dizer que a nossa ação lá na TV não teria acontecido sem a participação dos companheiros lá do MPB na pedreira e foi com a vida deles que nós conseguimos executar mesmo aquela ação lá a gente era desafiador vamos fazer na favela vamos fazer na favela e aí não dava fazer essa ação sem o apoio dos nossos companheiros que já estão lutando no dia a dia lá na pedreira e também agradecer os companheiros do Correio do Vovorada também está sempre junto conosco fizeram uma ação aí na cidade com as bandeiras e ele defendeu a Petrobras e defendeu o Brasil e também ajudaram a gente fazer a panfletagem durante a semana na nossa vida nas atuações de metrô então assim é sempre importante deixar claro aí que tem gente junto da gente tem gente correndo atrás junto da gente e sem esse pessoal dando esse feedback nós não aguentamos a luta não beleza? Um abraço para todos Obrigado o Anselmo obrigado o Silêncio eu quero pegar um pouco do que o Carlos Carlos já se tocou aqui eu acho que é importante nessa discussão onde está muito petróleo o império vem e fica para mal nos Estados Unidos Reino Unido os ganhos do dinheiro os caras que aplicam em ação nas bolsas e valores nós estamos vivendo aqui no Brasil exatamente esse processo que é uma descoberta do pré-sal uma grande produção com perspectiva de aumentar cada vez mais outra vez o Brasil se torna a segunda maior reserva de petróleo mais cobertos do mundo atrás apenas da Venezuela imagina o que acontece na Venezuela o que está acontecendo aqui o Anselmo e o governo inclusive tem relação com esse processo que além da retirada de direitos entrega dos vários patrimônios e principalmente da Petrobras mas que tem um pouco da relação também do que o Rebson escolheu isso ali a respeito da Vale o que é a Vale é uma grande Petrobras aqui da terra aqui de Minas Gerais em outros estados vai ser privatizada que dá lucro para os acionistas e é mesmo depois da acidez de Brumadinho continua dando mais lucros do que ela gastou com indivisações e que tem que te importa ser a segurança nas barragens ser uma empresa pública como a Petrobras por exemplo pode garantir a segurança no caso da Petrobras as plataformas das outras áreas que ela atua porque ela tem que se protetar principalmente ela tem a função social dela você pode escolher eles tem a função social então eles precisam se preocupar com a empresa com a nação com os trabalhadores com a coisa da casa onde ela existe então para ver essa área foi a área do rei doce foi privatizada passou a explorar chamar a principal atividade principal dejetiva garantiu lucro dos acionistas que se quer moram a grande parte deles moram no Brasil então você está explorando barragem aqui matando centenas de trabalhadores trazendo um impacto do rei doce pequeno na bacia geográfica do rei doce onde veio para a repórter porque eles estão pouco subcindo para isso não é porque vai gastar de ouro em vez de dar oito para eles vai gastar de ouro em barragem com a dona com segurança não é isso que eu falei é lucratividade então é um processo que nós estamos vendo isso nós precisamos chamar a torcida da população sobre essa situação levar esse país no mundo que eles serão atacados pelo imperialismo a Síria na Lívia a Síria você não é dirigente da regra do partido dos trabalhadores da regra que está em uma silenção muito grande lá foi preso condenado a 15 anos felizmente ontem de berbera já estava entrando num processo de debilidade de saúde e a partir de uma campanha internacional que foi feita eu vi a prisão dela de 15 para 3 anos já estava 10 meses lá e conseguiu soltar se correspondeu com o Lula inclusive Luzanano e também é um país que vem sofrendo uma uma falta de diferença principalmente da França sobre o petróleo que deseja com o país então é um negócio que a gente precisa acompanhar essa discussão e com certeza as retinarias eles vão tentar privatizar as retinarias e nós vamos comprar de rima muito mais caro do que a gente vivesse produzindo aqui então mantendo a nossa acorduta de garantir de colocar nosso mandato à disposição obrigado e se sair com a senhora com uma outra reunião aqui em cima no nosso gabinete tá gente obrigado obrigado deputado deputado passa a palavra para as suas considerações finais deputada da Brata incertura presidente deputado 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 André todos os componentes aqui da nossa mesa eu acho que a gente cumpriu bem a tarefa de explicar a população os riscos da privatização ao convencer sobre a grave dos culturadores ao compreendermos que o gás pode ser mais barato não precisa ser esse preço que está sendo parado que a gasolina pode ser um outro preço ao explicarmos os motivos da grave que inclusive o trabalhador tem o direito legítimo de lutar pelo seu emprego a gente conta uma função muito importante aqui na assembleia iniciativa às vezes pode nos parecer pouco diante da imensidão do que nós estamos enfrentando não foi pouco por um processo pedagógico as pessoas não são obrigadas a compreender aquilo que não está no dia a dia deles a gente não tem direito ao contraditório pela mídia corporativa então esse espaço quando a gente o ocupa através de uma audiência e a votação de requerimentos com a importância requerimentos são posicionamentos do poder legislativo acho que foram muito significativa mas é muito relevante no ano passado aqui na comissão de trabalho requerimento de minha autoria e deputados falam e presidiu nós tivemos uma audiência pedagógica sobre os corrunhos então a gente entende a função do corranho da semig da coposa da petrobras da data praga do centro então é mais fácil a gente compreender porque eles querem vender a lucra com as privatizações e aí a gente consegue contrapor esse falso discurso moralista de que o problema está no público que quando se atinge o Estado as pessoas se organizam pelo mérito mentira não se organizam pelo mérito elas morrem pelo mérito sem a intervenção ou participação do Estado o Estado tem função social a cumprir e não pode se omitir daquilo que se refere à soberania não vejo países que estão referenciados pelo atual presidente da república abrem mão da sua soberania não vejo não vejo o Estado de Unidos abrindo mão de monopélios que são estratégicos eu não vejo na Europa os países abrindo mão daquilo que é estratégico mas eu vejo o nosso país e pessoas defendendo que nós tenhamos que abrimar daquilo que é estratégico para um país que a gente está se diminuindo enquanto país a Petrobras era responsável por parte significativa da produção de riqueza do país que é o PIB era responsável por mais de 10% da geração de empregos no nosso país isso não é pouca coisa não é pouca coisa então é importante que a gente faça debates como esse a prova em posicionamentos nós estamos chegando a mais de 150 municípios com essa audiência pública em todas as redes sociais da sociedade legislativa eu lamento a ausência da Petrobras porque o contraditório ele é importante e a ausência do representante da empresa aqui acha um desrespeito com a casa porque quem ocupa espaço de gerência em estatais em órgãos públicos não tem o direito de se ausentar antes de estar aqui prestando esclarecimentos e fazendo o debate porque isso é essencial e faz parte da sua função ao estar naquele espaço se não pudesse vir encaminhassem o representante mas era fundamental no desrespeitoso com o poder legislativo a sua ausência nessa audiência pública então presidente mais uma vez parabéns por essa atividade amanhã nós temos uma audiência que vai debater a importância da data prévia também será muito pedagógica porque a privatização da data prévia coloca em risco também a nossa soberania coloca em risco dados e informações que nós não damos autorização para o governo repassar a iniciativa privada que lucra com os nossos dados o objetivo da iniciativa privada é o lucro o estado tem outro papel então a gente segue às vezes fica essa angústia mesmo não ter tanta efetividade mas foi fundamental essa audiência pública porque a gente faz a disputa da opinião num lugar que a gente está disputando com o poder econômico que a gente está disputando com uma agenda da não política com esse discurso fácil de vender tudo porque tudo tem que ser privado ao contrário a gente tem que fazer o fortalecimento do estado porque isso fortalece a sociedade isso também responde me pergunta presidente a que ela ama aquele condicionamento absurdo desrespeitoso do ministro se eu não me engano foi o ministro Paulo Guedes a visão que nós servidores públicos sermos parasitas então eu quero no tanto que me resta presidente de alertar às pessoas o conteúdo dessa frase não importa se pedir desculpas eu não desculpo eu não desculpo porque o debate da desqualificação recebeu esse campo já foi entrastado não vai gostar são os parasitas que estão lá em Bramadinho procurando escorpos que a Vale assassinou porque tem família que não enterrou seus entes queridos são os parasitas são os parasitas que estão recebendo e de alunos órfãos baixados pela Vale nas escolas estaduais são os parasitas que estão recebendo as pessoas que agora enfrentam problemas psiquiátricos que nunca haviam enfrentado na sua vida em decorrência dos problemas do amplo da barragem que foi perdido de milhões de pessoas são os parasitas que ensinam que ensinaram todos que estão aqui e todos que estamos assistindo a não a escravar a interpretar posto a se prescionar no mundo como seres civilizados porque o contrário diz que é barbal são os parasitas que nos atendem num acidente de trânsito são os parasitas que fazem esse processo fundamental da defesa da soberania são só essas as pessoas parasitas então na verdade nós estamos em uma invenção de valores porque o parasita na verdade é aquele que vende a nossa soberania e é contra esse tipo de parasita que a gente se encontra aqui em fazenda a defesa por isso nós que estamos aqui nessa tradição somos seus parasitas para ela achar correspondência em lugar que a empresa nem ama quer levar porque não ama que eu coisa para ela mas o que eu enxerga é porque eu quero não não trazer conta de quanto vai custar para você ter acesso àquela sua correspondência ou àquela sua encomenda são os parasitas que estão na universidade e fizeram um processo fundamental de formação da nossa juventude ou nos institutos federais dando a oportunidade de acesso à educação então são esses que foram achincalhados por um ministro do estado a gente está num momento de vergonha nacional porque aqueles que devem nos respeitar que devem respeitar a professora a enfermeira o petroleiro o eletricitário o urbanitário o trabalhador do correio são aqueles que nos abriguem que nos afendem que é contra essa pressão e contra essa agressão é a unidade da classe trabalhadora e novamente como outros que vocês as petroleiras estão fazendo que a educação está fazendo que os correntes estão fazendo que o cinto elétrico está fazendo e essa unidade da classe trabalhadora nesse momento tão adverso como nós estamos enfrentando e quero muito pedir desculpas por um ato que não foi mal mas que foi feito nessa assembleia legislativa nenhuma professora é vagabunda nenhuma professora em grave está em grave porque é vagabunda e não quer trabalhar a depolarização do espaço político começa quando alguém se der no direito de defender uma professora está injusto na justa luta pelo seu pincel oral profissional nacional perdendo o próprio salário da professora do seu filho perdendo da sala da casa da professora quanto a gente tem trabalhando quanto a gente tem nada de trabalho dessa professora quanto a gente tem nada de adoecimento dessa professora de quanto a gente essa professora é responsável pela educação então a sociedade é dependente quando em espaços públicos a gente é obrigado a lidar com comportamentos como antes como se fossem naturais não é natural então respeitem as professoras os eletricitários os petroleiros as enfermeiras os trabalhadores dos corranhos e todos hoje enquanto classe trabalhadora você não alcança direitos depreciando a luta do outro então a gente tem que aprender a respeitar a luta de cada um quando a gente não respeita a gente se aproxima muito mais da barbárie ou da falta de educação mesmo quando a gente pula etapa de educação faltou educação ou faltou educação em casa essa parte não é a gente na escola que cuida não essa parte não é a gente que tem que cuidar não essa parte que tem que cuidar é da casa da gente então alguém que acha que tão girando de chamar o outro de vagabundo o problema não é de dentro da escola o problema é o anterior então essa luta contra a barbárie é uma luta que a gente precisa fazer por um bom tempo para eu ver os parabéns pelos trabalhos e continuamos amanhã fazendo a luta pelo debate em defesa da beta preta obrigada e uma boa semana de trabalho a todos nós obrigada a deputada Beatriz para também fazer suas considerações sinais convida a deputada Andréa de Jesus eu não ia fazer minhas considerações obrigada por me dar a palavra mas o debate depois de ver a deputada Beatriz que eu quero trazer tantos elementos importantes para a gente debater para essa tarde não faz uma só história complementar eu agradeço pelo espaço pelo aprendizado e dizer que a luta de todos nós e por isso estamos juntos obrigada obrigado deputada Andréa só Deus para a gente poder fazer esse arranhamento eu quero também fazer algumas considerações sinais mas dizem deputada Beatriz que os petroleiros de Minas Gerais estão de parabéns dois dias de gréu já somados estar aqui hoje ainda participando de uma audiência pública dessa todos vocês têm que merecer todo o nosso respeito e todo o nosso apoio porque o que vocês estão fazendo é um tempo nesse momento difícil que o Brasil passa onde o governo federal vem abertando medidas que de certa forma de certa hora mesmo é acabar com o nosso país mas então antes de nos encerrar é simplificar para quem ainda está aqui e para os telespectadores da Assembleia desde aqui que nos assistam por que que esse debate é importante por que que nós estamos aqui defendendo uma empresa pública por que que nós estamos defendendo esse patrimônio nosso porque nós sabemos da importância de uma empresa pública e todo o debate que foi feito até agora da importância da Petrobras para o Brasil para Minas Gerais já foi muito bem conhecido mas eu quero dar um exemplo aqui Minas Gerais cestão com certas chuvas agora no mês do chão certas chuvas que acertaram famílias deixaram várias pessoas desassistidas várias pessoas intimadas com moradia com perda de família com perda de bens e hoje a gente vê o governo de Minas Gerais com a Copasa que é uma empresa pública adaptar uma medida uma medida onde foi amiciado todas as vítimas pelas chusas de pagamento de água e de taxa de esgoto por que que são por que que foi esse falso deles porque a Copasa é uma empresa pública porque se ela não fosse pública e se ela fosse privatizada eu gostaria de saber se os donos da Copasa fariam essa gratuidade para a população atingida não fariam de jeito nenhum porque eles interessam sempre preserendiam um lucro então a nossa luta o nosso trabalho em favor da defesa das empresas públicas contra o processo de privatização defender as nossas estatais é extremamente importante tanto para o país quanto para o povo e só lhe avisando com as palavras da Beatriz Serqueira da deputada quando ela disse que o ministro colocou isso aí o Paulo Verdes falou dessa forma adensiva aos servidores públicos se ele tivesse um pouquinho de equilíbrio dela ao expressar ele tem que entender não existe Estado sem servidor público porque quem faz o serviço do Estado são os servidores públicos tanto da educação quanto da segurança pública quanto da saúde em todas as partes o servidor público a servidora pública é extremamente importante para o Estado qualquer que seja Estado e o tamanho dele por isso quero aqui solidarizar com as palavras da deputada Beatriz Serqueira com o fim da finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os medos para a próxima reunião ordinária a ser realizada amanhã às 14h30min com a senhora de debatir o possível fechamento dos regionais da empresa de tecnologia e informações da presidência social da TAPRES as condições daí provenientes são importantes estratégias que dizem respeito ao sentido de informação as condições de trabalho e as consequências da privatização anunciada pelo governo federal determina a literatura da arte e serve o trabalho muito obrigado a todos de trabalho e que as 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 Obrigado.